Eu faço parte do servidor mais perigoso de Minecraft Um servidor anarico com onde eu sobrevivi por 100 dias até ser banido Eu realmente fui banido, tá? Mas, e aí? Você quer saber o porquê eu fui banido? Primeiro, vamos ver as regras e etc, pois... Essa é a Creative Squad, um grupo com 10 jogadores de Minecraft Mas as coisas agora mudaram, pois eu sou o novo participante da Creative Squad Dessa vez, temos algumas novidades E pode ter certeza que é 100% inovador Os mapas da CS1 e CS2 agora estão conectados Por isso, podemos acessar todos esses projetos Como, por exemplo... Mas é claro que não vai ser tão fácil, já que cada player terá uma bandeira pra proteger E o PvP é liberado apenas durante a noite Mas players que quebrarem essa regra serão considerados perigosos Vale lembrar que as farms de XP são prohibidas de serem feitas no mundo normal e no Nether Elas só podem ser feitas no The End, The End e Anarchy Rolando PvP, 24 horas E aí? Você tá preparado pra essa aventura? Vem comigo, porque essa é a Creative Squad 3 Então vamos começar com o básico, né? Pegando madeira Na real, eu acho que tem algo melhor que isso Quero personalizar a minha bandeira Então usei um site pra fazer um modelo E a minha ideia é basicamente fazer um símbolo igual da minha blusa ou um Arden E como vocês decidiram no Instagram Inclusive, me segue lá É muito mais legal ser o Arden E o modelo que eu fiz ficou muito legal Mas o único problema é A cabeça de Esqueleto Ito Pra ter a cabeça de Esqueleto Ito Eu vou ter que ir no Nether Então eu preciso de diamante o mais rápido possível Então pra eu minerar esses diamantes Eu vou levar até comida também Eu acho que comida vai ser útil, né? Descer até o fundo das câmaras do Minecraft E se comida é suicídio Epa, sai da minha plantação o zumbi Bom, mas ele tá com uma armadura interessante Eu quero essa armadura pra mim Eu queria o peitoral Mas a bota já serve Eu acho que vai começar a anoitecer Então eu preciso descer logo pra caverna o mais rápido Eu acho que talvez eu acabei de encontrar uma, hein? E eu já tenho companhia Mas tudo bem Eu acho que eu não vou ter outra escolha Com esse tanto de monstro me atacando Preciso de carvão e uma fornalha Pra poder fazer comida e tocha Senão as coisas vão ficar complicadas Agora sim, tamo começando a progredir Mas o objetivo não tá completo Porque falta o diamante Deixa eu aproveitar pra mostrar a estratégia mais inovadora De conseguir diamante E olha só, presta atenção É só minerar pra baixo O bom e velho túnel numa camada baixa É sempre muito bom E eu consegui encontrar um dos meus biomas preferidos nisso Opa Pera aí, eu encontrei uma Jeep Dark? Não, mas já? Pô, velho, tô botando fé não, mano Foi muito rápido Já tem ali um negocinho de Warden E ali já tem mais dois É complicado, hein? E um Creeper aqui embaixo de mim Então eu quero dar uma fuçada aqui embaixo E agora que eu vi Eu deixei minhas comidas esquentando e não trouxe Eu tenho uma batata assada Eu não tenho muita escolha, né? Então Vai Moça Caraca, uma Jeep Dark gigantesca Olha isso, velho Nu Ou é que eu já consigo fazer alguns XPzinhos aqui também Olha só Só farmar XP usando os blocos de Skook Eu tô XP infinito O que será que acontece se eu usar uma enxada de... Ela pega XP rápido também Quanto de XP será que eu consigo com uma enxada de pedra? De brindível até a conquista Um lugar silencioso E olha só Eu já pulei pra 11 níveis de XP Muito rápido Perfeito Então já tem um lugar pra mim que consegui muito XP infinito Mas eu não posso perder o foco dos diamantes Eu fui fazendo um túnel na camada em que eu estava E cavei durante um bom tempo pra finalmente encontrar os meus primeiros diamantes E também... O Ligons Oxi O que é isso? O? O, Mendraque Diamante? Ligons? O que? Eu nunca achei que isso seria possível Qual que é a chance de eu e o Ligo estar minerando em direções contrárias E encontrar o mesmo diamante Mas o grande problema mesmo é Quem vai ficar com eles? Eu quebrei o diamante e você pegou por quê? Porque eu achei o diamante primeiro Não, você não achou o primeiro Mendraque, eu achei primeiro E por que ele tá na minha mão então? Porque eu quebrei e você dropou Não... Não, 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 Ligons Eu acho que isso tá errado Acho que isso tá errado Eu consegui esse diamante primeiro que você Não, velho Mas você só conseguiu primeiro porque eu quebrei E aí na hora que eu quebrei Não tinha o que fazer Ele ia vir pra você Você tava mais perto Você tava meio longinho Ah, não sei não Não sei não Não sei não Ah, mas já era Então ficou um pra cara Tá, um bom Só tinha dois mesmo Tá, perfeito É, o ruim é que eu vou ter que continuar minerando, velho É, eu também E essa Deep Dark aqui, velho Você não tinha visto isso aqui ainda? Mano, então Não Eu caí aqui Ela é gigantesca, Ligons, mano Que isso? Mas ó, uma coisa que eu vou te recomendar, velho Eu já explorei muito esse lugar Então toma cuidado Porque aqueles sensores de Skook ali São pilantra, velho Aqueles que você pode spawnar um ar Do nada Ai, é verdade, né? Nessa Deep Dark eu tenho que ficar andando no Shift Ah, que ruim Sim, sim Sempre no Shift É, pelo menos de Shift Quando tiver esses negócios aqui Esses sensores de Skook Porque olha só Lá do outro lado do rio de lava Aquilo ali tem uma chance de spawnar o ar E se você ativar três vezes Verdade Aí ele faz aquele gritinho lá, né? Aham E aí ele sai aqui do chão e tal E depois disso aí é sufoco, velho Mas o bom É que aqui na Deep Dark Você tem uma chance de encontrar Uma cidade ancestral E a cidade ancestral tem muito, muito Caraca, é verdade Eu não tinha pensado nisso É uma, tipo É uma nova Indy City, velho Aham Consegui até a conquista Sim, quando você anda de Shift aqui perto Você ganha a conquista, velho Vou te dar até a cal Você pode ganhar outra conquista Se você matar algum mob Perto daquele catalisador Ó, fica a dica aí, então Fechou Eu vou correr atrás disso Mas então, por enquanto É muito mais perigoso Do que eu achei que era Eu vou meter o pé E continuar minerando Eu também vou precisar, velho Falou, Ligão Voltando pra estaca zero Depois de certo tempo Eu consegui os três diamantes Fazendo a picareta de diamante Eu posso ter o meu portal do Nether Mas quantos Wither Skeletos Eu vou ter que matar Pra conseguir uma cabeça de Wither? Pois eu preciso dela Pra poder fazer a minha bandeira E além dessa cabeça Eu também preciso da Deep Creeper E vale lembrar Que eu não tenho encantamento nenhum Que facilite o drop dela Então eu não tenho outra escolha A não ser matar muito Mas muito Mas muito Wither Skeletos No meio desse processo Eu ainda consegui encontrar Um baú com três diamantes E um exército de Wither Então eu tive que usar A minha inteligência Eu fiz uma barreira E todos os Wither's Que iam chegando E atacando, atacando, atacando Até que eu consegui Finalmente A cabeça de Wither Skeletos Finalmente eu consegui Essa cabeça de Wither, velho Nossa senhora Mas tem mais aqui ainda Será que eu consigo mais uma? Ai, 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 ai Topa isso aqui Meu Deus, eu tô quase morrendo Não, 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 não Não posso morrer Não posso morrer Não posso morrer Ufa, caraca Nossa, por um instante eu achei que ia Será que duas cabeças de Wither rola? Vamos ver É, acho que não, hein Mas não tem problema Uma já resolve Com isso a minha lista de desejos Está quase completa Mas peraí Como assim uma lista de desejos? Acho que eu não falei dela ainda Então eu vou falar agora Aqui contém algumas das coisas principais Que eu acho necessário E uma delas é o tridente E uma cabeça de creeper Vamos ver onde vai ter o tridente Claro que vai ser no oceano Mas agora a pergunta é Onde tem o oceano? É aquela montanha gigantesca Que pra cá tem uma savana Então acho que com certeza Não vai ter um oceano pro lado da savana Não se estou Esse lado aqui do creeper Meu Deus Pra ter a cabeça de creeper Eu preciso consequentemente do tridente E talvez também de uma mesa de cantamento Porque a cabeça de creeper É um elemento importante Pra poder fazer a criação da bandeira do meu arden A bandeira de creeper É o corpo do meu arden Então agora a gente vai andar 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 Não vaca Até eu consegui achar algum oceano Parece que encontramos Não é mesmo? Quer dizer Eu espero que Não Isso não é um oceano Aí pessoal Isso aqui sim é um oceano Com direito até portalzinho Agora tem que achar afogado Ali, ali, ali Achei Tá então aqui nesse ponto Meu Deus barco Tá então aqui nesse ponto Vai ter Afogado É exatamente Vai ser aqui mesmo Agora eu tenho que esperar Spawnar um com o tridente É um pouco raro Conseguir afogados com o tridente No Minecraft Mas eu consegui O que falta agora É o encantamento de condutividade Esse encantamento faz com que Ao arremessar um tridente Ele vai fazer cair um raio No alvo atingido E ele é perfeito Pois eu posso agora Conseguir a cabeça de creeper Com certeza Essa é uma das montanhas mais lindas Que eu já vi no Minecraft E essa é a mesa de encantamento Que vai me dar o encantamento De condutividade Eu espero Então vamos colocar o nosso tridente E aqui já tá dando correnteza 3 Velho Ah, é uma boa Mas não Eu preciso mesmo É do encantamento De condutividade Pra poder ter trovão Pra caramba Aqui, velho Olha, o DAD3 Também é bom, mano Nooo Condutividade, velho Na terceira veio Cule... Nooo Mano, veio Culeldade 3 Durabilidade 3 Isso aqui é perfeito Caraca Eu tenho um dos melhores tridentes agora Eu só preciso agora Com que chova Porque com a chuva Eu vou conseguir fazer Cabeça de creeper elétrico Mas só pra tirar onda Chega aqui ovelinha Meu Deus Eu sou muito ruim Toma Nossa, que da hora Mas o encantamento de correnteza Ainda é melhor que esse Vamos lá Minha vez de brincar aqui agora Então toma creeper E aproveitando que já tem dois aqui Eu preciso atrair agora eles pra grudar Eita, tem três Será que duas cabeças de creeper rola? Tá, vamos lá Eu preciso fazer o seguinte, ó Coloca aqui a água Aí, velho Eles esquivam da água, mano Não faz comigo não, velho Mano, eu preciso da onde a gente atrapalhar ele Só pro creeper elétrico explodir primeiro Vamos lá Sai daqui primeirinho Sai daqui Aí, agora sim Agora sim, vai Vai, explode, explode Explode, explode, explode Boa Consegui Eu consegui Finalmente, velho Agora partiu, meu irmão Bora fazer minha bandeira de Warden E a bandeira não tem segredo É só fazer ela exatamente como eu fiz no site E ela vai ficar perfeitamente do jeito que eu quero Igualzinho o Warden Quer dizer Tem um pouquinho de semelhança, né? Mas agora com a minha bandeira eu posso ficar um pouco mais tranquilo Na realidade mesmo Eu tenho que proteger ela E uma bandeira de Warden tem que ser protegida por um Warden Não concorda? Eu tô subindo agora no topo dessa montanha aqui Pois ela é muito, muito, muito importante Já que o meu time vai se abrigar nessa montanha Só que eu acho que essa parte eu não expliquei pra vocês ainda, né? Basicamente na terceira temporada de Creative Squad Terá dois times O time na montanha da pedra E o time na montanha da neve E eu atualmente estou no time da neve Juntamente com o Tônigo Eu me encontrei um pouco mais cedo com o Tônigo Subindo nessa mesma montanha que eu E eu e o Tônigo não começamos muito bem não, viu? Eu estava minerando e encontrei diamantes E mais uma vez outro player estava vindo na mesma direção que eu E era o Tônigo A gente se encontrou e ele pediu ajuda pra criar um portal do Nether Mas na verdade era um plano pra ele me matar e roubar a minha bandeira Tônigo, o que que tá acontecendo? Ele fez uma cachoeira de lava E se eu não conseguisse colocar blocos eu iria morrer Tônigo, acabou meus blocos, velho Por favor, tem piedade? A minha sorte é que eu tinha um balde de água e consegui escapar nadando E no final de tudo ele pediu desculpa Mas mesmo assim eu ainda fiquei com dúvida Até a gente se encontrar mais uma vez A gente se encontrar aqui agora parece, sei lá, um acaso do destino É, destino? Igual o destino que aconteceu lá na caverna? Você não acha que eu esqueci, né? Eu já esqueci É, eu esqueci, toma cuidado, eu tenho dois pibes atrás de você Desde aquele momento na caverna que eu te dropei o diamante Eu te considero um aliado já Então que esse diamante represente uma nova era no Vale da Neve E esse diamante é um símbolo da união entre mim e o Tônigo E também com mais quatro participantes O Chip, o Nerby, o Bernie e o Fiori Esse é o time do Vale da Neve Essa é a Montanha Nevada O local onde eu e meu time vamos trabalhar Nosso objetivo é proteger ao máximo esse local Para evitar roubos, lutas e... Falando em roubos e lutas Esse é o Fix E ele aparentemente está no time adversário Ou seja, a partir de agora todo cuidado com ele é pouco Tenho que ter cuidado também com o Legons O mesmo que eu briguei pelo diamante na caverna Eles dois juntos me ameaçaram em um PVP dois contra um E o porquê disso? Eu estava na caverna comentando recursos para me equipar Até que o Fix foi nos meus baús e roubou o meu tridente Então a gente discutiu, discutiu e discutiu... Bom, eu não tive outra escolha Você não vai devolver o Fix Então a gente só tem uma solução só Calma, 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 calma Não, 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 pera, pera Ó, volta, volta, volta Sem correr, sem correr, sem correr, senão vai ser pior Não, calma, vamos conversar, vamos conversar, sério, sério Conversar, Fix Não, eu já conversei demais com você Chega, velho, agora eu vou te matar Já era, já era, Fix Já era pra você, mano Agora que você... E foi nesse momento que eu me vi sem saída Mas não vai ficar assim Eu elaborei um plano contra os dois E isso vai exigir algumas coisas como Encantamentos para ficar forte Poções para fugas e invasões Redstone para a minha vingança Etapa número 1 Encantamentos Oi, meu Andraque, tudo certo? Tudo certo E aí, como é que você tá, mano? Tudo bem no meu baú aí? Você seria um bom ser humano e emprestaria o padrão de Creeper? Hum, olha Emprestar, acho que é uma palavra muito... Eita, essa maçãzinha dourada encontrada aí, hein? É pra eu mostrar os meus poderes Ah, interessante Como é que você conseguiu isso aí? Eu explorei uma cidade anciã inteira A cidade anciã que o Tônico tá falando Pode ser encontrada explorando a Deep Dark É um local muito perigoso por conta dos Wardens E a maçã encantada pode me ajudar na vingança contra o Fix Além de ter uma farm manual de XP nesse bioma E se você não conhece essa farm Você irá conhecê-la hoje Por incrível que pareça Bem embaixo dos meus pés tinha essa cidade ancestral aqui, velho Isso me traz boas lembranças Ou talvez não tão boas assim Mas esse é o melhor local possível que a gente tem Pra conseguir ferramentas boas E ficar forte o suficiente pra se vingar do Fix O problema mesmo é aquilo ali Se eu ativar aquele sensor três vezes O Wardens spawna e ele vai correr atrás da gente E ele é muito, muito poderoso Então tem que tomar o máximo de cuidado possível Todo cuidado é pouco Olha, tem um baú bem aqui do lado Mas tem muito sensor de spook Ou seja, o barulho que eu fizer já vai mandar sinal pra aquele negocinho ali Aí complica, hein Posso tentar fazer algo aqui Se eu colocar o baú de... Ai, ativou Meu Deus Mas olha só isso aqui Nossa Mano, tem duas maçãs douradas encantadas Caraca, isso aqui é perfeito O meu objetivo tá completo, mano Eu consegui uma maçã dourada encantada Agora o Tônico não é o único que tem Por mais que ele seja meu aliado É sempre bom todo mundo ter Porque a maçã encantada é muito roubada Nesses destroços assim Eu sei que tem baús também Então a gente tem que tomar cuidado Eu tenho medo até de colocar algum bloco E acabar vacilando Porque olha só o que tem bem ali no canto, velho Mas nessa distância Será que o baú vai fazer barulho até ali? Só há um jeito de descobrir E eu não tenho certeza Mas eu acho que... Se fizer barulho O Arden vai spawnar Então vamos lá 3, 2, 1 E... Nossa! Caraca, veio um lixado Deficiência 4 Durabilidade 3 Faço os furtivos 3 Durabilidade 3 e remendo E os fragmentos de eco Pô, isso aqui é perfeito Eu ganho na loteria Eu já não preciso de mais nada Porque essa inchada É a farm manual de XP Tá vendo esses blocos Que parecem que poluíram Toda a cidade ancestral? Caraca, eu tô rico, velho Eu tava com saudade De formar XP assim E com muito XP Eu consegui encantar Mais peças de diamante E assim eu estou ficando Cada vez mais forte Eu tenho até um arco E por fim Agora nós podemos ir para Etapa número 2 Poções Essa etapa não é tão difícil assim Já que eu só vou precisar Dessa ferramenta O suporte de poções Com ele eu vou conseguir Fazer toda Peraí É o Fix Oi Drac Tô com seu tridente ainda Tenho uma proposta pra ti Sem briga Só quero saber Se você aceita Trocar o tridente Na sua bandeira Você tá maluco? Ok, ok Eu tenho uma ideia E é basicamente Enganar o Fix Com uma coordenada falsa Onde nessa mesma coordenada Eu consigo executar O meu plano de vingança E com essa oferta Que o Fix me mandou Tudo fica mais fácil Tá Vou ver o melhor lugar Para se encontrarmos E sem brigas E te aviso Fix E já que tudo isso aconteceu A etapa 2 Acaba meio que sendo inútil Já que eu não vou precisar Mais de nenhuma poção Bom Era o que eu pensava Eu ainda tenho uma poção Que me pode ser Muito, muito, muito útil E essa poção É a poção de força Para fazer ela É muito, muito, muito fácil Eu só vou precisar Disso daqui Fogo do Nether E dessa vara de blazer E olha que legal Eu já consigo fazer Um monte de poções Eu consigo fazer Mais ou menos 6 Ah, na verdade Eu acabei de colocar um aqui Agora só tenho mais um Para colocar E fazer poções de forças Que olha só Após essa seta Completar Poção estranha feita E agora eu tenho A minha poção de força Sendo feita Se prepara Fix O lugar onde você estiver Eu vou te encontrar Mas é óbvio que eu vou te encontrar Né? Eu que passei a coordenar E não só a poção de força Vai me ajudar nisso Já que é de velocidade também Caso o Fix Tentar fugir Essas duas poções Vão ser o meu plano B Caso a minha armadilha Não funcione Ele tente correr O Fix vai perder Não só o meu tridente Mas sim Todos os itens Que ele tiver no inventário Então sabendo disso Eu preparei Essa armadilha Para o Fix Usando o arco Eu vou atirar No local estratégico E o sinal de redstone Vai fazer com que ative Esse pistão E esse pistão Vai ser onde o Fix Vai ficar E ele vai cair Naquele buraco Mas quem me garante Que o Fix Vai ficar exatamente Naquele bloco É simples A coordenada Que eu vou mandar Para ele É exatamente essa Então eu só preciso Ficar escondido Até o Fix Chegar e ficar parado Nesse mesmo local E aí eu faço Ele ficar paradinho Beleza Eu estou escondido aqui Eu já estou vendo O nome do Fix Eu acho que ele finalmente chegou Opa Fix Fala aí Tá pronto para fazer negócios? Eu estou preparado E aí Você trouxe o meu tridente? Eu trouxe o seu tridente Tá Porque você trouxe Sua bandeira E é claro Que eu não levei A minha bandeira Junto comigo Mas eu tenho O meu escudo personalizado Que eu posso tentar Enganar o Fix com isso Já que ele não viu A minha bandeira original ainda É claro que eu trouxe o Fix Ela está bem aqui Está vendo? Dropei aqui certinho Tá Então a gente está de acordo Mendra Que eu trouxe o seu tridente aqui Perfeito Então Dropa o tridente Que eu dropo a bandeira Não Você primeiro dropa a sua bandeira Que eu dropo o meu tridente Não Não é assim que funcionam as coisas Ou Você está vendo aquilo ali? Olha o esqueleto Vou acertar ele ali para você Aí ó Didi É Que isso Droque Mano Mano Você tem sorte Que eu não tenho O picareto de diamante ainda Entendi dos riscos Agora que você está correndo Fix Cava um bloco de gravel aí Para você ver o que te espera Assim aí embaixo Você está fugindo É Pois é E aí Vai querer encarar Ou vai querer me devolver o tridente Você sabe que eu posso Muito bem jogar seu tridente aqui né Você tem certeza Você não esquece que eu posso fazer você perder todos os seus ídices que estão aí também E olha fix Eu tenho um risco a correr que é perder o meu tridente Mas vocês tem um muito maior A minha bandeira está segura Agora a sua eu já não sei né A minha está segura também pô A minha está lá na vila lá Ah está guardada Ah menos mal Mas os seus outros ídices podem te perder rapidinho Você acha que eu seria tão burro Ao ponto de ficar com a minha bandeira E levar ela logo para a batalha Talvez 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 fix Não sei quem sabe Mas e aí Vai devolver o meu tridente Ou você vai preferir perder tudo agora Ainda bem que você tem um ponto cego aqui Eu tenho um ponto cego? Você tem certeza? Ah não Para para Você tem certeza fixe? Tá bom Tá bom Tá bom Ai meu Deus Eu não tenho nada para comer Dá um negócio aí para comer Fixe O que eu vou dropar para você é flat se você não devolver o meu tridente Vai Mano eu não vou devolver o meu tridente Eu vou contar até 5 E você vai devolver o meu tridente Eu prefiro a minha honra mano 1 2 E é nisso que a história vai ficar melhor ainda Caso o Fixe negue me dar o tridente Eu não vou queimar os meus itens Eu fiz essa trap estrategicamente para ele ficar apenas com 1 coração de vida E como ele está numa situação crítica Ele não se deu conta nem de comer Ou seja Ele está com o meu coração até agora E se não devolver o tridente Eu vou matar o Fixe Pegar o tridente E queimar todos os seus itens 3 4 5 Eu não vou Eu não vou Então é isso Fixe Perfeito É aqui e agora Nesse mesmo lugar que eu vou ter a minha vingança Fixe Não o que é isso Algum item queimou E eu estou com muito medo de qual queimou Eu preciso pegar esses itens inteiros E pera aí eu estou vendo uma bandeira Não 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 é possível Não 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 Calma aí Mendraque Não faz isso não velho Não pega minha bandeira não O que é isso aqui O meu tridente E uma bandeira com olho vermelho Fixe Olha só que legal Mendraque Fica tranquilo Você não perde por esperar É Fixe Eu sei que você ficou bravo Mas é olho por olho E dente por dente Você me desafiou Pegando o meu item preferido Do Minecraft E eu agora tenho o item Mais importante pra você A partir de agora A sua bandeira é minha E eu sei que você irá Tentar se vingar E é por conta disso Que eu estou vindo Cuidadosamente na Deep Dark Que tem embaixo da montanha nevada Eu vou tomar o máximo De cuidado que eu puder Aqui cara Porque ali naquele portalzinho Tem uma passagem secreta E vai ser dentro dela Que eu irei esconder a minha bandeira Já que uma bandeira de Warden Merece ter um esconderijo digno E o que melhor Se não a Deep Dark Chega de Wardens O único problema cara É que as vezes Eu consigo ativar Essa passagem secreta E na maioria das vezes não Mas nesse caso É que ela já está aberta velho Pô Aí eu não sei se eu fico feliz Ou se eu fico triste Mas aqui eu posso andar Tranquilamente E eu posso ver Alguns desses lugares Para esconder a minha bandeira Olha só A Bandraque Vai ser escondida Em qual local? Pô Eu vou fechar essa passagem secreta Muito aqui Depois que eu passar por ela Cara tem que ser num local bom velho Eu estou com muita dúvida Bem aqui nesse local Vai estar guardada a Bandraque Perfeito Com isso eu espero Que ninguém consiga encontrá-la Ela está muito bem escondida velho Perfeito E eu vou pegar aqui uns blocos Cuidadosamente Aqui assim Sem né Dar muitos indícios Que alguém passou por essa Deep Dark E fechar essa passagem secreta aqui Só quem realmente conhecer Essa passagem secreta Vai saber que vai ter uma bandeira Bem aqui nesse local E quem não saber Nunca vai conseguir encontrar A minha bandeira Por ela simplesmente estar dentro De uma base secreta E ter diversos wardens Que podem atacar De diversas direções Mas como eu sou o rei da Deep Dark Eu não vou ter esse problema Tanto Que eu prometo Que eu vou conseguir ligar aquele portal O que que for irmão Você está duvidando? Você está achando que eu estou brincando? Meu irmão Eu vou ligar esse portal na ma... É Eu vou ligar esse portal ainda E assim A etapa 3 A vingança Foi finalmente feita com sucesso Esse sou eu Trazendo meus itens para a montanha E esse é o Fix Que perdeu a bandeira pra mim E atualmente eu fui um dos primeiros A conseguir a bandeira Matando um player Na Creative Squad 3 E isso pode me trazer consequências Pois a qualquer momento O Fix pode tentar me matar A diferença é que eu escondi a minha bandeira E terão de passar pelo mob mais forte Do Minecraft para pegá-la E falando do mob mais forte Eu quero colocar o Wardens Em volta da montanha nevada Para nos proteger Já que se chegar perto do Wardens Você fica com efeito de escuridão E esse terreno totalmente plano Será o local da minha nova casa E eu não quero algo simples A cada Wardens que eu consegui colocar Em volta da montanha Ia ser construído uma parte do boss Atrás da minha casa Mas peraí Que boss é esse? E que casa? Bom Eu não tinha nenhuma Até algumas horas atrás Porque foi aí Que eu coletei muitos blocos De diorito Calcita E até mesmo Skook E comecei a levantar a minha casa Mas acho que isso Não tá muito legal não Velho E se eu fizer Isso? Não Não Definitivamente não Ah, quer saber? Como construir uma casa? É, assim Tá ficando Bem melhor A minha ideia É ser tipo uma casa castelo Ela tem que ser bem grande Espaçosa Pra guardar todos os tipos de itens e tesouro Mas o destaque mesmo É o boss Que vai aparecer Bem aqui na parte de trás Da minha ca... Minha casa? No topo daquela montanha Tinha alguém me observando E quem mais poderia ser? É claro que era o Fix Tentando encontrar alguma brecha de novo Pra conseguir a minha bandeira E tanto o Fix Como o Lillus Estão vindo muitas vezes Pra montanha nevada Como se fosse a casa deles Mas não Não é E que eu tô aqui A melhor solução Vai ser eu parar de enrolar E começar a levar esses Wardens Pra superfície E desse jeito o Fix Não vai conseguir mais observar Nada do que a gente tá fazendo Dentro da montanha Aqui no meu inventário Eu já tô com todos os materiais Que eu vou precisar Pra fazer isso Mas eu preciso encontrar Um emissor Skulk Que esteja completamente isolado E isolado Eu digo somente Um emissor Skulk Como por exemplo Tem aquele catalisador ali Que tá totalmente abandonado E olha só que legal, velho Eu acabei conseguindo Uma conquista aqui agora E opa Eu acho que eu encontrei O que eu preciso Bem aqui tem um emissor Skulk E pra evitar mais problema ainda Eu vou isolar completamente Esses sensores Usando bloco de lã Porque se acontecer Do Warden acabar indo Pra um local diferente Do que eu quero que ele vá Os blocos de lã Vão ajudar a atrapalhar Esse Warden, velho Quanto mais barulho eu fizer Mais Wardens vão spawnar E quanto mais emissores Mais Wardens De novo, de novo e de novo Muito, muito, muito Muito cuidado aqui agora Bem, bem Pronto, isolei Aí agora acho que eu não vou ter problema Não vai spawnar um Wardens sem querer Só vai faltar agora Eu ver o melhor local Pra fazer o labirinto E o labirinto É basicamente um local Onde eu consiga pegar E levar o Warden Em segurança Sem nenhum tipo de desavença Ai meu Deus do céu Creeper Nossa, vai só citar o barulhinho Isso aqui eu já fiz uma vez E deu muito certo Eu espero que dessa vez Funcione novamente Não precisa ser nenhum espaço Tão grande assim Porque o Warden Ele atravessa até blocos De um espaçamento É bizarro, velho Esse mob é muito apelão Enfim Agora eu preciso de um elevador de água Então eu vou ter que colocar A areia das almas E aqui eu vou fazer um local Pra eu ficar E conseguir atrair a atenção do Warden E eu acho que vocês não estão entendendo muito bem Mas eu vou dar uma explicada A ideia é spawnar o Warden Depois disso eu dou a volta pelo elevador Acerto uma flecha no Warden E ele vem desesperado me atacar E é nessa hora que ele é puxado pra cima Eu só vou precisar fazer esse elevador aqui E testar se realmente isso vai dar certo Porque faz muito tempo Desde que eu fiz isso aqui E eu não sei se ainda funciona Mas eu espero realmente que sim Beleza, só atirar uma flecha aqui Já vai fazer o primeiro sinal do Warden Só que eu acho que vocês esqueceram de um detalhe Eu tava fazendo a minha casa E eu simplesmente abandonei Quer dizer Eu pedi um favor pra uma certa pessoa Pá, guri Tô aqui construindo essa casa Pro Mendraque, né O Fio disse que era o novo participante da série E essa casa vai ficar churrasco Delícia O Bônigo é demais Tá, então vamos lá Ativa aqui o primeiro Ah, agora foi, agora foi, agora foi Beleza, beleza, beleza Ok, já foi mais um de novo E agora é o último Vamos Ai meu Deus Ai meu Deus O cara spawnou Nossa, ele spawnou bem na minha frente Olha ali, olha ali, olha ali Eu tenho que acertar a flecha pra atrair a atenção dele Meu Deus Caraca, ele já ficou bravo comigo, mano Como assim? Ai, 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 velho Corre, 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 corre Tá Ele vai vir correndo atrás de mim com tudo, mano É agora, é agora, é agora Que ele tem que pegar Foi, 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 foi Ele subiu, velho Caraca Meu Deus do céu Velho do céu Achei muito que eu ia morrer agora Mas ok Ufa Passou perto Mas quando o Warden finalmente chegou na superfície Ele acabou se encontrando com o player E esse player é o One Air Mano, o que é isso daqui, velho? Tem uma construção nova que tá surgindo Meu Deus Tem um Warden aqui Mano, o que que é isso? Vem, o que que é essa plataforma aqui? Essa construção? Eu não tô entendendo nada Meu Deus Eu preciso correr Tem um Warden aqui, cara O que que é isso? Foge, foge, foge Ai, meu Deus Ele me deu dano Eu vou morrer, eu vou morrer O One Airb, ele é um dos meus aliados E quando ele trombou com o Warden Ele entrou na minha calda do Discord Agora eu só tenho que ver se isso deu certo, mano Se eu conseguir colocar esse Warden aqui na superfície Eu vou conseguir fazer muito Eu tô estudando um batido Vem entrar aqui, vem entrar aqui Alô, alô, ô Nerb Mano, do céu Surgiu um Warden aqui do nada Foi você que fez isso? Então, foi sim Eu tô tentando trazer ele pra superfície Pra gente poder se proteger do Muka Do pessoal Cara, ele quase me matou É que agora ele voltou pra baixo ali, né Mas ele quase me matou Fiquei com um de vida É sério? É sério? Quase morreu mesmo? Sim, mano Eu saí correndo que nem maluco Eu vim ver a construção e quase morri Caraca, mas não era pra tipo te atacar, sabe Eu tô fazendo isso pra, sei lá Tem várias pontas aqui da montanha Que eu queria colocar alguns Wardens Porque tem aquele efeito de escuridão Que pode atrapalhar muito, muito Nosos inimigos Porque eu já roubei a bandeira do Fix E eu tenho certeza que ele vai querer Pegar ela de volta, sabe Então, mano É complicado Verdade Mano, isso daqui vai atrapalhar muito eles, cara Genial É, e por isso que eu tô querendo fazer isso Em todas as montanhas E, pô Eu tô vendo que o Boringon também Começou a construir minha casa, velho Já, ó Ele começou a dar uns detalhes Tá ficando maneiro, hein Que isso? Essa é sua casa? Mano, que linda E, tipo assim Ela tem alguma coisa a ver com esse negócio Da escuridão também, ou não? É, tem um pouco Eu tô fazendo ela com o aspecto de Warden E conforme eu for construindo E colocando cada Warden nas montanhas Vai aparecer um boss gigantesco aqui atrás A gente já sabe qual que vai ser? Não É, então Pera Logo mesmo você vai descobrir ele Agora é só continuar fazendo esse processo infinitamente Levando Wardens para a superfície E usando armadilhas de alçapão Para deixá-los confusos Usando elas e os cookies sensor Você faz com que o Warden siga o barulho do bloco E você acaba passando batido E sabe o que mais passou batido? A minha casa Que já foi finalizada pelo Boringon E a partir de agora A cada Warden que eu prender O boss irá crescer Essa casa com certeza é a melhor que eu já fiz na minha vida Agora eu tenho Wardens protegendo o vale inteiro E eu tenho Wardens protegendo a minha casa Não tem coisa melhor do que isso, velho Na moral E melhor que isso É que aqui dentro dela Ela tem muito espaço para eu fazer muita coisa Eu consigo guardar todos os meus itens aqui agora E ainda sobra espaço para fazer algumas encurações Passagens secretas Pô, eu consigo fazer tudo Dá para fazer até eu acho que mais ou menos uns 3 andares Nesse daqui, velho E olha, o Muka mandou ali Galera, porque tem um Warden na superfície Opa! Deixa eu ver onde que o Muka está Talvez ele seja a primeira vítima Usando a armadilha dos Wardens Alô, Muka, está me ouvindo? Oi Então, o que está acontecendo aí, velho? O que foi que você mandou do Warden? Está tudo escuro para mim Eu estou escutando o Warden aqui em algum lugar É, pois é, velho E eu recomendaria você não ficar se mexendo muito não, viu? Por que? Porque você tem 5 segundos ou 10 para o Warden te atacar Se você não parar de se mexer, Muka Mas ele vai atacar como? Eu não estou nem vendo ele É, você não está vendo ele Eu já quero logo perguntar Quais são as suas intenções de estar vindo para cá? Eu estou andando pelo mapa? É, você está andando pelo mapa Mas aqui é a montanha da neve E eu te avisei Socorro, eu vou sair daqui Você está doido? Aparentemente, o Muka não está sabendo muito bem Sobre a ideia de times Ele acabou de me mostrar que minha armadilha funciona Ela deixa o player com um efeito de escuridão E dá um ataque feroz Com isso, eu tenho a melhor proteção Com o melhor mob E talvez o mais forte do Mariposa Beleza, o Muka apanhou para o Warden E deu certo a armadilha Mas eu quero dar um upgrade Eu acho que aquela armadilha dá muito dano Então eu posso considerar que ela está no nível 1 E eu quero deixar ela no nível 10 E para isso eu vou usar um banner falso Esse aqui é o banner Porque ele é igualzinho ao meu escudo Que é igual a minha blusa Que é igual agora o estandarte falso Então quem bater o olho Vai achar que esse símbolo é igual da minha blusa E vai querer pegar achando que esse é o meu banner Mas eu vou usar como estratégia Para poder atrair os players E eu só vou precisar de um pouquinho de material Tá, eu já peguei o efeito de escuridão E as coisas vão ficar complicadas Preciso achar o ponto exato Onde estão os skooks Eles estão bem ali Eu só preciso tirar a redstone Perfeito E agora é sair de perto o mais rápido possível do Arden Para ele poder desespawnar E eu conseguir colocar outro lugar depois Já passou um tempinho E eu tenho certeza que ele desespawnou Desespawnou, velho Então vamos para a parte da armadilha Aqui vai ter um Arden bem embaixo dos nossos narizes E eu quero fazer Deixa eu ver Um quadrado 2x2 bem aqui Olha só Aí aqui nesse local Eu vou colocar dois pistões Aqui eu vou também colocar dois pistões Vou colocar um comparador de redstone bem aqui E eu vou precisar de um baú agora Eu posso interligar esse sistema de redstone aqui E posso ligar esse sistema de redstone aqui O difícil mesmo vai ser disfarçar toda essa fiação Deixa eu fazer um baú também Porque não adianta tomar só a rajada sônica do Arden Ela dá dano? Ela dá dano Mas se tomar o tapa direto dele Um socão do Arden você pode morrer Então isso vai servir com o que os nossos inimigos Sofram cada vez mais Então ó Eu vou colocar um baú E quando eu colocar o estandar de falso Ele mandou um sinal de redstone aqui Eu acho que eu vou precisar de repetidores Beleza, isso não é um problema Perfeito Coloca aqui o repetidor Repetidor aqui E olha só Já ativei então as redstones Só que eu acho que vai ter que passar aqui por trás também A redstonezinha, viu cara? Assim ó Vamos fazer algo mais direto Sem muita curva Beleza O sistema tá ativado E a ideia é Quando a pessoa vem aqui pegar o item no baú Olha só Ela automaticamente vai ser jogada pro local onde o Arden tá Ah, mas o Arden faz barulho Mas isso daqui, meu amigo É uma bandeira Óbvio, tá muito, muito nítido Que isso aqui é uma armadilha Mas eu tenho certeza que vai ter gente que vai cair nisso daqui Cara, eu conheço muito bem o pessoal Eles não vão resistir por uma bandeira Mas vamos tentar disfarçar esse sistema aqui, né cara? Que não pode ficar amostra Posso pegar um bloco de grama aqui assim, ó De terra mesmo Colocar na moldura Colocar um estandarte bem aqui, ó E com isso ele vai fechar E se eu tirar o estandarte Ele abre automaticamente Acho que assim vai ficar um pouco mais disfarçado, né? Então pronto Só preencher aqui agora o restante dessas coisas Pra ficar um tom mais natural, né? Olha só Beleza Quando virar tudo grama Já ninguém vai se pintar de nada Pegou o banner e se ferrou É sério, velho Isso aqui tá muito bom E agora eu tenho outra missão É avisar todo mundo do meu time Pra não pegar baús Que estejam espalhados pela montanha E principalmente molduras Porque eu vou preencher a montanha inteira Com armadilhas de guarda Parado aí, Muka Parado Esse é o Muka E eu já lutei contra uma versão do mal dele Chamada Muka Azul No passado eu e ele fomos aliados em uma batalha Mas no atual momento ele fez algo que eu não posso perdoar Parece que o Muka está aliado com o Fix e o Ligons E como eu tenho tanta certeza disso Simples, o Onerb pediu minha ajuda alguns dias atrás E pra quem não sabe, nós somos aliados É o seguinte, Drac O Muka roubou minha bandeira E eu preciso muito da ajuda de alguém Pra conseguir recuperar a minha bandeira, cara Senão eu tô ferrado Então eu ajudei o Onerb a pegar a bandeira do Muka Mas era uma bandeira falsa Pensando nisso, eu decidi contra-atacar pra ajudar o meu amigo Já que a situação do Muka piorou mais ainda Quando ele falou isso pra mim Eu não sou do time da pedra, me entrar aqui Você é do time das pedras, sim Eu sei que você tem uma aliança com o Fix, com o Ligons E talvez até com o Caduchim Eu não tenho Aconteceu que eu acabei morando naquela montanha primeiro E eu não queria ir do time deles Agora eu fui meio que expulso da minha própria casa Beleza, eu não sei não se eu devo acreditar em você, viu Muka? Tá bom, se quiser eu tô saindo aqui Tô totalmente desarmado Eu tinha coisa importante pra falar aí Itens importantes que talvez sejam do seu interesse É, talvez seja Eu consegui alguns itens interessantes também lá na Deep Dark, velho O que item que você tem aí pra mim? Fala pra mim aí Ah, eu tenho aqui... Eu tenho o olho do Ender Mas como você conseguiu um olho do Finn na Deep Dark? Eu fui lá e não consegui nenhum Mas eu não fui... Ah, calma aí Você foi na Deep Dark? É, fui Fui na Deep Dark, ué O que que tem? Como é que você entrou lá sem o time da pedra te pegar? Como assim o time da pedra me pegar? Eu fui na Deep Dark e tem aqui embaixo Ué É, existem todas É a mesma Deep Dark? Não, existem duas Deep... Existem várias Deep Darks E aqui na Montanha da Neve tem uma Ah, entendi É... Ô, Medraque Muito obrigado pela informação Vou voltar lá pro meu time, tá? O que? Não, 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 não Volta aqui, volta aqui, volta aqui, Muca Ai, zigue-zague, zigue-zague Corre, zigue-zague Muca, Muca, volta Volta Agora você vai pagar Agora você vai pagar Foi aí que a perseguição começou E por conta de um buraco Eu perdi o Muca de vista Mas eu tenho um plano Onde eu vou enganar ele com o pet falso Estapa número 1 Três porquinhos Quem nunca viu a história dos três porquinhos, né? Dessa vez o lobo mau é o Muca E os três porquinhos vão ser o meu Ravager Já que eu vou usar uma plataforma Que eu consigo modificar a textura do porco Para a textura de um Ravager E vice-versa Então um Ravager normal Irá se tornar um porco E vai atacar o Muca Mas é claro Vai ser complicado fazer isso Então como simples demais Eu vou dar pro Muca três porcos E ali fora já tem alguns Tomara que ele aceite esses porquinhos Já que se ele aceitar Eu só preciso descobrir onde ele vai estar guardando eles Pra chegar e depois trocá-los por os Ravagers Então vem cá porquinho Porquinho número 2 Beleza, velho Eu já tenho dois Mas falta mais um ainda Ah, vamos lá No caminho eu encontro outro Por fim Eu consegui os três porquinhos E eu já estou muito perto da casa do Muca Falando no Muca Olha ele ali Ele tá entrando na casa dele agora Então chega aqui, rapaziada Eu vou ter que levar vocês agora Pro seu novo dono Ai, velho Infelizmente eu vou ter que me desfazer de vocês Senão eu tô bonitinho Tá, tá, tá Vem aqui Vem aqui, garinha Olá, Muca Tudo bom? E aí? O que é isso aqui? Vamos acertar as contas agora, velho Que você fugiu? Com um porco Ahn... É, cara Vamos dizer que eu não quero te matar Eu tô cansado desse negócio de agressividade De todo mundo ficar se matando Roubando bandeira dos outros Então eu trouxe como simples de paz Alguns porquinhos aqui pra você Pra você poder ter Pô, uns petzinhos Se eu não sei se treinar a conta porco Tá, eles parecem ofensivos Posso guardar pra fazer um churrasquinho mais tarde? Não, o que é isso, cara O que é isso, cara Não, churrasquinho não, velho Tô trazendo aqui porque, ó Rapazilhada, gente boa Os porcão da hora Vou te fazer companhia aí Sempre que você precisar Tá vendo? Olha só Já gostaram de você, mano Então é É, Muka, é isso aí, velho Agora tamo paz? Tá, eu tamo Na verdade eu não tenho treta com ninguém, né? Ah, então beleza Então a gente tá tranquilo Só que, ó Vê se para, Muka De ficar espionando a gente lá na Montanha das Neves Ah, eu fiz aquilo Eu precisava daquilo Eu... Alguém me pagou Tá, beleza Eu não tenho time, eu não tenho time Tá E eu não sei se vocês perceberam Mas o Muka gaguejou muito Quando eu falei dos times Principalmente sobre ele observar as Montanhas das Neves Então, aí tem alguma coisa estranha E ele falou que alguém pediu pra ele E eu imagino Quem seja esse alguém Esse mentirosinho, olha só Ele tá bem ali embaixo Os porcos não estão aqui Então eu acho que o Muka tá levando eles pra debaixo da casa Perfeito Eu já tenho a localização dos porcos Agora é só fazer a troca Etapa número 2 Havagers E claramente não vai ser fácil Existem dois fatores E o primeiro é que se eu levar o Havager pela entrada da base dele O Havager vai destruir tudo Vai ser muito suspeito E o outro fator é que o Havager é muito grande Então se eu levar ele por baixo da terra vai ser complicado Mas ainda assim Essa é a melhor opção Mas pra conseguir um Havager Eu vou ter que pegar e eliminar alguns carinhas aqui E olha só Eu tô vendo que tem dois carinhas com a bandeira ali já de Villager, velho Pô, nem sabia que isso era possível Então... Ai, velho, eu tomei um daninho Ai, vamos que vamos, velho Deixa eu dar um tapão nesse aqui já da bandeira Vem aqui, meu irmão Vai, vaza aqui Meu Deus, eu tô chamando muita atenção de vários Meu Deus Ai, velho, morre Boa, acertei Perfeito Eu já peguei Meu Deus do céu Caraca, tá vindo muito caro Aê, sai daqui Boa Meu Deus, vou ter que correr, vou ter que correr, vou ter que correr agora Meu, meu Deus, foram mais Velho do céu, agora ferrou Moleque do céu E agora o que eu faço? Só que eu tô com um mau presságio ainda Esse mau presságio que eu tô por enquanto Ele não tá tão forte Pô, não tenho interesse nesses caras que não tem a bandeira, velho Eu preciso só matar os villagers que tem bandeira Aí achei ele aqui, ó Toma Vai, toma Vai, bate rápido nesse cara Vai, toma Beleza, peguei Pronto Mau presságio 2 Perfeito Só que isso ainda não é o suficiente Aê, ó Vem mexer comigo aí, ó Se ferrar Eu ainda preciso derrotar mais villagers Pro mau presságio ser cada vez maior E ter muito mais efeito na vila Beleza Começou então a invasão E agora é o momento principal O momento onde eu vou ter que derrotar muito mob Pra conseguir finalmente o Havager Tá, deixa eu ver de onde que tá vindo essa invasão, velho Eu tô num lugar muito ruim, velho Essa vila é horrível, olha só, velho Os villagers tá tudo lá em cima da montanha Não, não pode matar o villager não, velho Sai daqui, sai daqui, sai daqui, calma Toma aqui, vai, vai, sai, 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 sai Não posso deixar, não posso deixar matar nenhum villager, velho Toma aqui Só falta mais um, velho Cadê esse maluco? Essa vila aqui é horrível Pra encontrar os villagers nessa montanha eu tô ferrado Olha onde que ele veio parar Pelo amor de Deus Sai daí Vaza E essa só foi a primeira das 5 ondas que vem pela frente Quer dizer, talvez na segunda já vem o Havager, né? Eu espero E olha só quem tá esperando a gente ali em cima Meu Deus, será que zumbi? Tá legal, mas agora como que eu vou conseguir atrair esse Havager? Vou ter que dar um jeito dele cair aqui, velho Vem, vem, vem Será que se eu dou uma flechada nele já pega e vem pra cá, mano? Toma Eita Meu amigo, eu tirei, foi muita vida dele, isso sim Havager Chega aqui Tá, eu preciso fazer com que ele caia lá embaixo Então a água vai ajudar a ele Ai, ai, ai Meu Deus, meu Deus Fiquei frente a frente com o monstro, velho Ah, vai, cai, 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 cai Ele nada? Como assim ele nada? Não, meu amigo, agora você não nada mais Vai pra lá Beleza, eu acho que eu consegui, velho Olha só Beleza, mano Eu finalmente consegui fazer com que ele caísse E agora vem a parte difícil Que é atrair ele até a montanha nevada Vamos ver Ó, já chamei a atenção dele E é por isso que eu não posso levar ele pra casa do Muka, velho Destrói as purê, meu Deus O senhor tá chegando perto Seja o meu garoto Que eu te dou comida depois, hein Etapa número 3 A vingança O mob desse tamanho vai dar um trabalho pra subir a montanha Então eu vou ter que invadir a base do Muka Ir até o lugar onde os parquinhos estão E cavar um buraco até o outro lado da montanha Pra colocar o ravejo lá em segurança Ah, aqui tem uma passagem secreta Mas não tão secreta assim E aqui estão os parquinhos E, velho, ele levou literalmente pro lado dos três parquinhos Tem a casa de tijolos Casa de madeira E uma casa de balha, velho Mas tranquilo Eu acho que a direção que eu tenho que cavar é pra cá Eu vou cavar um túnel desse tamanho por enquanto Só pra eu ver Pra que lado da montanha que eu vou abrir um buraco Opa, olha só E foi pro lugar certinho que eu precisava, velho O Muka não tá carregando Mas ele tá por ali, pra aquela região E aqui tá o túnel Então, meu amigo, vai dar um trabalho Eu vou ter que forçar o Muka a sair do servidor de algum jeito Mas é claro que o túnel não pode ser desse tamanho Eu tenho que fazer um espaço de mais ou menos 3x3 aqui De altura e também de comprimento Que aí eu acho que o ravejo vai passar por esse buraco tranquilamente Agora o meu medo é destruir a decoração aqui Aí, o buraco tá finalizado E agora eu só preciso trazer o ravejo Salve, Muka Opa, e aí, tudo bom? É, tô bem, tô bem, tô bem Depois de você ter me espionado Ah, calma aí Você tá na minha casa aqui Seja bem-vindo E essa armadura aí? É, a armadura eu vou tirar, né? Porque da última vez você tirou como símbolo de paz Eu tô na montanha de vocês também Então vou ficar de boa Mas, Muka, só por curiosidades Não teria como você me falar Ah, por que que você tava me espionando lá na minha montanha? Ah, eu não posso falar agora Mas, como assim você não pode falar, velho? Por que motivo? Porque, assim, você falou que não queria ter tretanima comigo e tal Que a gente não era pra ficar brigando E aí, do nada, você foi lá e queria arrancar a informação minha Ficou meio suspeito, velho Eu achei estranho Calma aí, deixa eu só dormir pela segurança minha e sua Ah, entendi, entendi Você tá com medo, né? Da noite de liberar o PVP É, entendi Calma aí, tudo bom Aí, ó, prontinho É... Na verdade, eu não queria nada com você, não O Fix pediu pra mim ir lá ver alguma informação Não achei nada de útil pra mim Então, eu só consegui minha vida Informação, mas... Eu senti que você ficou interessado quando eu falei sobre a Deep Dark Tem algum motivo especial? Hum, não Eu só não sabia que tinha duas Deep Dark Ah, tá, tá Eu fiquei assustado Ah, entendi, beleza De boa, mas... E aí, você gostou do presente dos porquinhos que eu trouxe aqui pra você e tal? Gostei, eu fiz até uma casinha pra eles, quer ver? É sério? Aham, ficou muito bonito E chegou o momento perfeito O Mooka vai descer pra mostrar as casinhas de porcos dele E chegando lá, o meta é ele morrer para o Ravager E eu espero que ele esteja com a bandeira do Onerb também E a bandeira laranja dele Cheguei aí, Mendraque Eu aproveitei que são três porquinhos E eu fiz uma casinha Uma de tijolo Uma de madeira Uma de pá Ô, Mendraque O porco tá com raiva aqui? O quê? O porco tá com raiva? O porco tá com raiva de quê? Aham, não sei Ele tá brigando Ele tá bravo comigo Como assim? Beleza, beleza, beleza Caraca, Mooka Como é que tu morreu com esse bicho? Calma aí Não, por que que tá cheio de... Mendraque O que que foi? O que que foi? Eu não tô fazendo nada Eu tô fora da montanha Não sei o que que tá acontecendo O que que foi? O que que você fez com o meu porco? Eu não fiz nada Armaram pra você, será? Ah Não é possível Por que que você fugiu? E a explosão? O quê? O quê, Mooka? Que explosão? Que explosão? Calma aí Ah, calma aí Meu Deus Como é que tu morreu com o porco? O que o porco conseguiu fazer? O que que o porco fez, né? O porco sempre se lembra com o nome de Draco Eu não sei o que que porco é esse, mas Ah, eu também não sei, velho Mas eu tenho certeza que vai ter volta, viu? Sorte a sua que eu tô sempre careto Pera aí Cadê a sua bandeira, Mooka? Que bandeira? No primeiro episódio de Creative Squad 3 Foi falado sobre a junção de dois mapas diferentes e um único mundo Mas até agora ninguém revelou essa novidade E o porquê disso? No momento nós não encontramos esses mapas E agora isso se tornou um objetivo pessoal meu Já que eu ainda não conheci nenhum dos mapas Da primeira e da segunda temporada O único problema é que nesse exato momento roubaram a minha bandeira E quem poderia ter sido? Já que o time da bandeira tem cinco membros Pra descobrir isso, vamos começar analisando os problemas que eu tive com alguns desses membros Kadushi Ele veio recentemente na minha casa e fez perguntas estranhas Alguém entrou na caverna que eu e Mooka estamos com mais que toda preta Exatamente que nem a sua E tentou roubar a minha bandeira Mas quando me viu saiu correndo Ué, mas... Eu não tenho nada a ver com isso Eu não fiz nada Eu só tenho... Pô, o conflito que eu tive de bandeira foi só com o Fix No final, esse player todo preto não sou eu E eu tenho um bom álibi contra o Kadu Ligons Nós nos encontramos na caverna por causa de um diamante Depois tivemos uma luta quando ele protegeu o Fix Geleia Ele me falou uma vez que queria ter peças de netherite E eu acabei meio que enfrentando ele Mas só foi alguns tapinhas Nada demais Mooka Ele tentou arrancar informações sobre a montanha das neves E já esteve duas vezes na montanha nevada Fazendo coisas que eu já não sei o que era Ele é bem suspeito Fix Ele atualmente é o meu maior rival Ele roubou meu tridente E depois de ter roubado, me vinguei roubando a bandeira dele E também recuperando o meu tridente E após isso nós tivemos algumas discussões E eu fiquei me perguntando por um bom tempo Quem poderia ter sido? Até receber uma mensagem do Fix E enfim, a resposta que eu tanto queria É o Fix que está com a minha bandeira E eu preciso recuperá-la Se não, eu não vou poder usar a armadura de netherite Eu tinha planos de ir para o Nether hoje E finalmente consegui as minhas ferramentas de netherite Mas eu vou ter que passar por cima disso E ir atrás da minha bandeira Já que o Fix não quer responder nenhuma das minhas mensagens no Discord Eu vou precisar investigar isso e descobrir onde ele escondeu Ou se a minha bandeira está no inventário dele Porque a bandeira dele está sempre no meu inventário Eu nem fiz o favor de esconder No meu inventário ela está mais segura Porque eu estou muito forte Mas não adianta estar forte Eu preciso usar a minha cabeça para encontrar a minha bandeira Então a primeira coisa que eu fiz Foi analisar a foto do Discord E pelo Bima de Acácia A vila lá atrás Essa foto foi tirada no spawn do mapa E eu acho que foi mais ou menos nesse lugar aqui Vamos ver se bate com a print É, olhando assim Eu acho que encontrei o lugar certo Foi aqui mesmo Mas será que ele esconderia a bandeira embaixo da terra? Eu acho que o Fix não seria tão ingênuo e tão burro assim, né? Mas por precaução Eu vou dar uma analisada Aqui no meu inventário eu tenho dois pistões E alguns slabs e alavanca Eu preciso cavar um espaço aqui Eu acho que talvez um pouco mais baixo Para poder usar um x-ray Eu também posso usar um x-ray assim, ó Desse jeito eu consigo ver algumas coisas E ó, olhando assim Não tem nada Nadinha mesmo De bandeira Mas talvez se olhar um pouco mais de baixo Eu consiga ver algo Acho que aqui é um lugar bacana E eu vou fazer uma máquina de x-ray aqui agora Muito simples Vamos lá Eu tenho que fazer um teto aqui Assim mais ou menos Ele não pode ser tão alto Agora eu coloco um pistão aqui Com outra laje na frente E um outro pistão aqui Com outra laje também na frente Bloco, bloco também E no restante É só passar a laje de pinheiro Em volta de tudo aqui agora Menos aqui no meio Perfeito Só aqui no meio Que agora eu vou deixar sem nada E se eu colocar uma alavanca aqui E colocar outra alavanca Bem aqui, ó Eu ativo primeiro essa alavanca E depois ativo essa alavanca E quando eu olhar para cima Eu tenho um x-ray também De toda a parte de cima E se eu usar essas duas ferramentas Talvez eu consiga utilizar para, ó E expandir o meu x-ray Se eu diminuir o meu campo de visão Para o Quake Pro Eu amplio esse meu x-ray completamente E olha, estou vendo ali embaixo No cantinho Tem um carrinho com baú É, eu imaginei que não estaria por aqui Então talvez na Deep Dark Que tem na montanha da pedra Porque eu acho que eu lembro Que o Muka falou Que tinha uma Deep Dark Lá embaixo daquela montanha também E eu lembro que o Fix Destruiu tudo na sala secreta da Deep Dark E foi assim que ele conseguiu Minha bandeira Mas calma Por ele ter feito isso Eu duvido muito que o Fix Faria isso, sei lá Na montanha deles Eu duvido, duvido muito Que o Fix Colocaria em um lugar tão óbvio Com certeza Não vai estar lá Mas e se tiver É Não tá aqui não Vocês devem estar pensando Que vai ser impossível De ir contra a bandeira do Fix agora Se eu não conseguir falar com ele Talvez seja Porém Tem algo de muito estranho No mapa da CS3 Algo que eu nunca vi E nunca vivi Mas o Fix já fez isso tudo Eu preciso fazer uma bússola Porque é a bússola Que vai me mostrar O caminho do spawn E é nessa direção aqui Vamos seguir Beleza Olha só A bússola já tá começando a girar Ou seja O spawn do mapa É exatamente aqui Onde aconteceu a primeira explosão Certo Ok A única coisa que eu acho estranho é Olha só nas coordenadas Tá Menos 2500 Menos 5840 E isso É completamente estranho Se eu vir aqui Criar um mundo de Minecraft A coordenada onde eu vou spawnar Sempre será perto do 00 Ou seja Algo de muito estranho Acontece no mapa da Creative Squad 3 Eu preciso ver o que me espera Na coordenada 00 Desse servidor Então acho melhor eu ir preparado Com muita comida E ferramentas de combate também Vai que tem algum inimigo Esperando lá É brincadeira Eu espero E por fim Chegando perto da coordenada 00 Eu encontrei algo surreal Realmente os mapas estão conectados Eu encontrei o mapa da Creative Squad 1 Juntamente com um dos maiores projetos Logo de cara CS Park Velho do céu Olha isso daqui Tem construções gigantescas Caraca velho Eu não imaginava que aqui na coordenada 00 Estaria o mapa da Creative Squad 1 Exatamente velho É aqui mesmo Pô Eu nunca vi esse mapa de perto Então agora eu vou acompanhar E quem nunca viu também Vai ser basicamente um tour Tanto pra mim Tanto pra vocês E olha só cara Isso daqui Pera Isso aqui lembra muito a bandeira do Muka Mas eu acho que não é a bandeira dele A bandeira dele Eu lembro que ela tem um degradê Meio alaranjado Então cara É meio estranho essa bandeira estar aqui Inclusive Pera aí Qual que é o nome que tá nela Deixa eu ver Estandar de laranja Ali tem um foguete Isso aqui sei lá É uma espécie de trampolim Eu acho Talvez Ai Mano Olha isso É gigantesco Esse parque de diversões Meu amigo velho Isso é até que bem nostálgico Muito nostálgico Pra falar a verdade E olha Aqui tem uns quadros Procurado Muito perigoso Desaparecido Felsite Então quer dizer que o Fioripo Tem uma cidade E venha conhecer Uma tesoura Tá bom Eu vou conhecer essa tesoura Mas isso aqui É interessante E eu vou levar comigo Mas maluco do céu Esse parque aqui é gigantesco E se eu não me engano Quem fez ele foi o Toningon Pô Toningon Caprichione isso aqui Cara Você tá doido Tem muitos brinquedos Tem o tobogã Tem montanha russa Tem carrossel Tem até o minigame Do round 6 Isso é absurdo Eu acho que eu fui o primeiro A chegar aqui agora Opa 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 O Fix acabou de entrar na partida Devolve a minha bandeira Mendraque Peraí Fix O que você tá fazendo aqui velho Eu tava te mandando um barrateu agora O que você tá fazendo aqui velho A gente teve a mesma ideia De vir na Criative Squad 1 É Aparentemente sim Mas calma aí Calma aí A gente não pode nem conversar muito não Devolve a minha bandeira Fix Calma aí Calma aí Calma aí Devolve a minha bandeira Eu tô com a sua bandeira Cadê a minha bandeira Eu sei que você tá O que eu imaginei A sua tá aqui Tá Entendi Cara Essa daqui é a sua bandeira mesmo Tá Caramba Você tá bem forte Viu Mas ó Deixa eu falar um negócio Tô bem forte Um pouquinho só Pô A gente podia fazer uma troca Mendraque Eu peguei a sua bandeira Justamente pra mim Conseguir pegar a minha de volta Tá Mas eu não sei se vale muito a pena não Ou só simplesmente Devolver a sua bandeira É Mas eu acho que a gente Não tem nada a ganhar Ficando com a bandeira do outro Tipo assim Eu tô com essa bandeira E você tá com a minha É Ninguém pode usar né Delite Exatamente Pensando assim Talvez seja uma boa troca A gente devolver a bandeira Um do outro Então No 3 A gente joga a bandeira um do outro Pode ser? Eu não sei não velho Você tá Será que você não vai me Passar a perna? Mas por que eu passaria a perna Nem você velho? Eu tô com ela na mão Se fosse você me matar Você ia ter me matado É exatamente Eu tô muito mais forte que você A gente devolve a bandeira um pro outro E a gente fica aqui Pode ser? Tá Vai no 3 hein Ficso 1 Então vai 1 2 3 Ah não 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 Que isso? Não 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 Que isso? Já era Perdeu 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 O que foi? O que é isso mano? Joguei minha bandeira O que é isso? O que é isso? Eu tô com muita pouca vida velho Eu vi alguma coisa no telhado Me ajuda Me ajuda Pelo amor de Deus Toma 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 Aqui Peraí Ficso O que é isso mano? Ficso Vi alguma coisa no telhado Mano vamos sair daqui Vamos sair daqui Sério Calma Calma Eu fiquei curioso agora Vamos dar uma volta aqui E ver o que tem aqui fora Mindrek Eu fiquei com muita pouca vida velho Quem que foi que fez isso? Cara Ô Ficso Não tem nada Mano O que que é isso? Quem que fez isso cara? O que aconteceu exatamente? Tipo assim Eu vi alguma coisa ali em cima do teto Mas o que aconteceu? Mano Ah só tem eu, você e o Cadu Será que foi o Cadu? O Cadu tá por aqui? Não Mas eu acho que é bem difícil O Cadu tá por aqui Porque a gente só teve essa ideia De vir pra Creative Squad 1 Por causa das nossas bandeiras Tá Que a mim tá aqui Ah Sua na minha mão Mindrek Dá minha bandeira Ah Tá Beleza Só porque aconteceu esse negócio aí Eu vou te devolver sua bandeira Pra gente ficar de bom com o outro Mas o que aconteceu exatamente? Por que que você começou a gritar E bijar Me entra aqui Me entra aqui Me entra aqui Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Calma Você tava mais ou menos por aqui Não tava? Acho que era Será que você não viu alguma coisa? Será que você não viu alguém Que tava aqui Tipo quando você tava gravando? Porque eu tava aqui né Então tipo assim Eu não consegui ver Mas talvez você tenha visto Cara Vê no seu vídeo aí Eu vou dar uma olhada na gravação E quando eu analisei o meu vídeo Em câmera lenta Eu descobri que em cima do telhado Tinha alguma criatura preta E não era nenhum player Já que no servidor só tinha eu O Fix e o Cadu E dificilmente seria o Cadu Fix você viu que eu te mandei no Discord Eu vi Vamos sair daqui Medra Vamos sair daqui Vamos mas Oh oh Eu tinha achado uma coisinha aqui Que é assim Será que não Não seja talvez Isso aqui Vamos sair daqui Por que? Como assim? Por que você tá comendo isso? Calma calma É uma longa história É uma longa história Mano eu não sei se você vai Andar pelos mapas da Creative Squad Mas se você for cara Na Creative Squad 2 Se eu não me engano Pode ser que tenha Algumas armaduras de netherite Os baús Que fica lá na torre Acho que é uma torre medieval mano Acho que você vai encontrar Tá mas calma aí Calma aí calma aí Você tá ligado que a gente É de dois times diferentes né Eu sou da neve Eu sou da pedra O que a gente tá fazendo aqui agora Será que não é meio Sei lá Estranho? Eu acho que Se for o que eu tô pensando Eu acho que nem Nem vale a pena Esse negócio de time por agora Eu e você Tá mas Aquilo que a gente viu no telhado Será que é um tipo de criatura Entidade Tipo o Aerobrine Eu acho que é Entidade 1 Entidade 1 O que que é isso? Entidade 1 Esse é o nome É uma longa história Eu não vou conseguir te contar agora A gente tem que parar um tempo Pra conseguir fazer isso Eu acho que a gente tá em uma zona de perigo A gente tem que sair daqui O quanto antes Beleza Tem umas bandeiras aqui Eu acho que não sei Tá beleza Então fixe A gente se separa aqui agora então Que eu vou atrás desse mapa da Criative Squad 2 Se eu conseguir essa armadura de netherite A gente se fala Então no momento Uma aliança temporária entre eu e você agora né Eu vou voltar pra Criative Squad 1 E qualquer coisa Se você tiver alguma atualização Me manda mensagem cara Beleza então Certo Por enquanto Estamos em trégua É Então aparentemente Na Criative Squad 1 Existe uma entidade Pelo que o fixe falou Ela se chama Entidade 1 Será que é a mesma criatura do cartaz? Essa criatura pra mim Não é estranha E o quão perigosa será que ela é? Mas conversando com o fixe Ele me deu algumas dicas Indo pra coordenada Menos 2 mil 2 mil Acabei encontrando algo muito interessante Caraca velho Meu Deus do céu O que que é isso? Acho que eu finalmente encontrei O mapa da Criative Squad 2 Então realmente Tá tudo interligado velho Meu Deus do céu Eu preciso encontrar uma cama aqui pra dormir Pra poder enxergar essa belezura melhor Olha e tem alguns baús aqui Que não tem nada Nesse outro baú aqui tem alguma coisa Também não tem nada E olha esse vale velho Com uma coruja gigante Uma montanha russa Meu amigo velho Deixa eu entrar aqui Isso é uma casa de bedrock E tem uma cama aqui velho Perfeito Aqui no servidor só tem eu e o Cadu online Será que era o Cadu? Mas a skin era completamente preta Eu acho que não é o Cadu O Cadu tem umas listras vermelhas na camisa E tem a toca laranja Mas enfim De qualquer forma o que me interessa mesmo é aquilo O que será que me espera ali naquela montanha? Meu Deus velho Caraca velho Que mapa bonito Tem um monte de coisa Ai, ai, ai Calma né Fofa Olha isso cara Tem uma torre Eu acho que é essa torre que o Fix tava falando Eu tenho que ir pra lá pra ver se eu encontro algum item E ali tem as cabeças de todo mundo Tem a do Geleia Cadu, Shintone Chega o Legos Fiorib Acho que aquela ali é do Fix Tem do Jeep Do Venom Mano, tem de geral Aquelas duas Eu não sei muito bem de que é não Caraca, mas surreal velho Como é que pode dois mapas assim estarem unidos? Tudo junto no mesmo mapa Isso é surreal Surreal demais Mas eu quero ver mesmo o que me aguarda nessa torre Eu tô ouvindo barulho de Ghast velho Como assim? Tá Tô chegando na torre E tem um barulho de Ghast muito alto velho Tem uns baús aqui Mas tá tudo vazio Cara, será que não tem nenhum item nos baús? Aqui tem um Ghast Como assim é que tem um Ghast velho? Calma aí, calma aí, calma aí É sério isso? Caraca, ai Meu Deus, meu Deus Vai queimar, vai queimar a casa Não, 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 não Não, não, não Desce, desce, desce Não, não, não Não queima, não queima a casa não Desce, desce Vai É draco do céu Não pode deixar a casa queimar não Pera, 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 pera Beleza Meu Deus Como é que trouxeram um Ghast pra cá velho? O Espírito tá tipo fix Mas mano, eu já olhei nos baús tudo E não tem nenhum tipo de item Os mapas foram todos sincronizados Num ambiente só Mas os itens não vieram pra cá E isso é realmente estranho Os dois mapas interligados E agora uma entidade também E eu consegui tirar uma foto dessa entidade No meio da confusão E vendo o vídeo Ela sumiu do nada Ela é toda preta E parece com uma criatura procurada Do cartaz que eu encontrei Mas de qualquer forma O fixe tá investigando esse caso E eu estou disposto a ajudar ele Mesmo que somos de outro tipo diferente Hein, hashtag pass E mesmo que tenhamos feito uma trégua Eu ainda tenho que ficar esperto Com os outros 4 membros do Vale da Pedra E foi aí então Que eu decidi surpreender eles Ligando o portal da Deep Dark Sem usar nenhum mod Mas primeiro Eu quero que vocês entendam essa ideia Pra quem não sabe Embaixo de cada montanha De cada time Existem as cidades ancestrais E cada uma delas Possui o portal bem no meio E foi aí que eu tive a ideia De ligar esses dois portais E sincronizar eles Fazendo assim O meio de fuga super rápido E muito discreto Pois somente eu vou saber desse truto Mas isso não vai ser fácil Então eu dividi por etapas E a primeira é O portal do Vale da Pedra O Cadu Cadu Aham Cadu Então O que você tá fazendo aqui Calma, calma Não aponta o tridente Não aponta o tridente Que eu também tenho Relaxa Ah, fala então Então, é o seguinte Eu sei que você tinha vindo falar comigo Da última vez E falou de um cara com skin preta Que tava olhando sua bandeira Ou roubou sua bandeira Eu não sei exatamente Não, ele tentou só Mas você não conseguiu não Então Ele tentou roubar sua bandeira e tal E se eu te falar Que eu consegui ver esse cara Ah, onde você viu ele? Mano, ele tá pra aquele lado Da montanha das neves Eu não tenho certeza Se é um participante Do nosso time Mas ele tá lá Pra aqueles lados Mas pra esse lado daqui, mano Aham Pro lado da montanha da neve E tu veio aqui só pra me avisar Não, eu vim pra te avisar Porque, pô Por mais que a gente tenha Gente em times diferentes E tava passando por uma perrengue E tal Os caras estão roubando sua bandeira E o que eu não quero pra mim Eu não quero pros outros Entendeu? Nossa, o banco reto, meu drag Que você é um amigo de verdade, mano É, pô Cara, eu fico muito feliz Por você ser meu amigo Daqui um abraço Tá, quer isso, cara Quer isso, cara Mas, ó É nóis Valeu, valeu O primeiro obstáculo Foi moleza de passar Com uma mentira Eu consegui enganar o Cadu Só que eu não imaginava Que teria mais uma pessoa lá E dessa vez era o Muka E ele estava absurdamente forte Bem que o Cadu me avisou Que você ia tentar fazer alguma coisa Muka, Muka Esse funê dele tinha aí, velho Não, calma Eita, caraca Vem pra cá, volta Não, calma, 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 Muka Que isso, velho Calma Volta aqui que agora Você vai se arrepender por ter me matado Não, eu não te matei, velho Daquela vez Calma, tá tendo um engano Vem aqui, vem aqui Eu sei que você tá com essa bandeira aí também Não, Muka Não toca minha bandeira, não Sai, sai, sai daqui, velho Não, né Ai, Muka Meu Deus do céu Você vai me matar, velho A troca de quê? De nada A troca de nada? A troca de nada, velho Eu não te fiz nada Sai daqui Velho, Muka Você não tá entendendo Eu só queria, tipo Pegar a bandeira do Nerb de volta Eu não sabia que você tinha devolvido pra ele Calma Eu devolvi na sua frente Ah, não foi na minha frente Ah, velho Agora já era, mano Foi tudo mal entendido Calma, Muka Não foi nada contra você Querendo te atrapalhar Nada do tipo não, velho Relaxa Volta aqui, volta aqui, Vendrag Volta aqui, Vendrag Calma, Muka Calma, calma Você tá muito mais forte do que eu, velho Você é covardia O que que é? Não vai aguentar agora? Covardia? Covardia, você tá ligado, né Covardia? Entendi, então Covardia ameaçando com arco Sem armadura nenhuma Sai daqui Sai, sai, Muka Sai, Muka Sai, Muka Nesse momento A única escolha que eu tinha era Comer a maçã encantada Pra poder me proteger dessa perseguição Mas será que vale a pena Tentar bater de frente Contra o Fulnerite? É Pararam pra pensar É melhor não Então foi nesse exato momento Onde eu decidi sair do servidor Ah, Muka Para com isso, velho Você não tá vendo as coisas direito Isso foi tudo mal entendido Calma Você fica esperto Você fica esperto Só isso que eu te aviso O Muka simplesmente tem um Fulnerite E isso é péssimo Eu achei que eu estava muito forte Mais do que todo mundo Mas parece que o jogo virou Como eu saí do servidor Esperei todos os membros do time da pedra sair Nesse exato momento Só tem o Tonigon Mas quando eu entrei Eita, caraca, caraca Meu Deus Caraca, o Muka pegou e fez isso, velho Ele fez um buraco pra tentar me matar Mas tá, só tem eu e o Tonigon no servidor Eu vou aproveitar pra sair daqui logo Na realidade Vou aproveitar esse momento Pra ir na Deep Dark deles Então pra não ter erro Eu vou ir no meio da montanha, cara Olha, foi por aqui que eu peguei E briguei com o Muka, mano E olha o tanto de esmeralda Que tem nessa montanha da pedra, velho Eu vou aproveitar pra pegar tudo Já tô aqui mesmo, filho Eu vou aproveitar Mas beleza Agora é só descer Até a gente encontrar a Deep Dark, velho Vou até descer assim Pra gente não ter perigo Beleza, aqui tá a Deep Dark Que eu só preciso encontrar a cidade ancestral Toma cuidado Vai que eu spawno um Arden aqui Sem querer, velho Olha só, ela tá aqui, ó Aí, perfeito, mano Realmente é verdade Existem duas Deep Darks Embaixo de cada montanha Vamos descer aqui, então Ai, velho Ai, eu ativei o primeiro sinal, mano Caraca, eu esqueci desse detalhe Tá, vamos com cuidado aqui Que eu preciso chegar naquele portal E olha só A belezinha tá bem aqui E a coordenada é no Menos 2300, menos 3400, menos 6025 É, até que tá bem longinho Mas agora que eu sei a coordenada do portal deles Eu só preciso voltar pra nossa Deep Dark E a cada dia que passa O pessoal fica mais forte Eu vi isso agora com o Lucafu netherite Eles podem não ter uma casa Ou várias estruturas enormes na montanha Mas eles estão usando a cabeça Pra ganhar da gente Agora esse aqui é o portal do Vale da Neve E nós que somos do time do Vale da Neve Não podemos ficar pra trás E é por conta disso Que nós vamos ter o portal da Deep Dark ativado Mas é preciso reformar isso daqui, né, velho Olha só como é que ele tá bem podre Bem desgastado Eu queria reformar essa parte aqui da frente também Olha só Essa parte que tem as pontes As muralhas Olha só Quebrar algumas construções aqui Que não precisa Tipo assim, essa ponte de madeira Que eu acho que não precisa, sabe? Acho que dá pra trocar ela Colocar outra coisa no lugar Tipo, muro mesmo Olha só Arrumar esse chão, tá vendo? Tirar essa torre aqui Que não tá fazendo sentido nenhum Ela tá aqui Pra aí depois sim A gente conseguir ligar o portal Porque do jeito que ele tá atualmente Não vai rolar não Reformei poucas coisas do portal Eu dei preferência em tirar alguns blocos E tampar os buracos do chão Tirar a poluição do Skook Pra deixar mais slim E depois disso Era só deixar o portal Do formato correto Sem estar destruído ou poluído Perfeito Mas agora vem a parte difícil Quanto tempo vocês acham Que vai levar pra eu quebrar esse bloco aqui? Talvez uns 10 minutos? Pra quem não sabe O bloco de Ardose é reforçado É o bloco mais, mais demorado pra quebrar Ele demora mais do que Obsidian Ele não dropa de jeito nenhum E vocês devem estar se perguntando Se você vai ligar o portal Pra que você vai quebrar ele? E eu respondo Eu não faço ideia Os boatos então era verdade mesmo Demora pra quebrar Mas você consegue Agora o desafio mesmo é Quebrar o portal inteiro Pra depois que quebrar ele Eu poder ligar ele de volta Eu tenho uma textura Que faz a Obsidian Virar um bloco de Ardose é reforçada Mas ele não simplesmente vira um bloco Ele só vai mudar a textura De um pro outro Então se eu quebrar todo o portal de Ardose E trocar o bloco por Obsidian Vai parecer que tá normal com a textura E que nada foi alterado E após isso é só ligar o portal do Neve Digo da Deep Dark E ninguém vai suspeitar de nada E se liga nessa mágica Quando eu usar o meu balde de água Nesse rio de lava Olha que maneiro Ele vai transformar tudo isso aqui Em Ardose é reforçada É óbvio que não né Isso aqui é Obsidiana Mas como a textura tá trocada Fica igualzinho mano É só quebrar agora essas Obsidians E colocar lá no lugar do portal Velho Vai ficar muito bom Agora é só montar o portal Aí garoto Certinho velho Sobrou até 3 Ardose aqui ó E agora que o portal tá feito Você deve achar Ah Se eu ligar esse portal Acabou Liguei o portal Mas não Ele tem um objetivo muito melhor do que isso A ideia é interligar o portal da Deep Dark Do time da Neve Com o portal do time da Pedra Sendo assim eu vou poder acessar a base deles por baixo Sem eles saberem de nada Completamente discreto Mas é claro que isso não é nada fácil Você acha que vai ligar com isqueiro Ou com o balde de água Claramente vai ser com o balde de água Aí ó Tá vendo Caraca Liguei o portal meu irmão velho Não E olha isso aqui de longe velho Que belezinha Só aquele pedaço ali que ficou polido que tá estranho Mas ok Agora é só sincronizar os portais Sincronizar o portal foi muito fácil A parte difícil mesmo era testar Já que a ideia principal era ir do portal da Deep Dark para outro Mas dentro da base do Muka já existe o portal do Nether E se ele sincronizar com o meu portal da Deep Dark Vai ser muito melhor E pra me ajudar eu consegui encontrar ainda o Tônico e o Fiori Não mas calma calma Você não tá entendendo Eu liguei aquele portal E aquele portal nos leva É o portal da Deep Dark aqui Aham E ele leva a gente pra casa do Muka Direto dentro da casa do Muka Como assim? Então vem aqui eu vou mostrar pra vocês dois Vamos lá agora Seguinte galera É aquele lá o portal? É exatamente Uau velho que da hora É esse portal aqui que vai fazer a gente ir pra casa do Muka Em questão de segundos Mas como é que isso tá conectado velho? Ó então Vocês vão ver agora O bom é que o Tônico ele é profissional em matar o Arden Então tá tranquilo É então Não é bem assim Eu não tô totalmente equipado Mas ó vamos lá rapaziada É só a gente pegar aqui e fazer essa primeira invasão É a primeira vez que eu vou acessar isso aqui também viu Qual é a chance desse portal da tudo? Ah obrigado Tônico Deixa eu ver A gente foi parar no Nether Ah eu acho que eu entendi É o truque aqui É então É uma textoria que eu implementei aqui no servidor Entendeu? Ó velho Isso é ridículo Você me deixa pra ficar com o Arden Depois eles não me trollam E onde é que vai esse túnel? Então ele vai levar a um portalzinho Cara Relaxa Tipo assim Eu pensei no que? Eu queria sincronizar o portal da nossa Deep Dark Com o portal da Deep Dark deles fazendo lá também Só que quando eu parei pra analisar Eu falei Pô o Muka tem um portal na base dele Então nem vai precisar Então pelo meus cálculos Se eu fizer um portal bem aqui nesse lugar A gente vai para lá dentro da base do Muka Então vai ser o teste 100% agora galera Preparem-se Eu tô muito confuso Isso aqui é uma obsidian véi Onde é que a gente vai dar? Vamos lá 3, 2, 1 E que seja na base do Muka Eu vi um cachorro Eu vi um cachorro Fui, fui, fui Deu certo Funcionou, funcionou Nossa senhora Caraca A gente pode aproveitar Galera é hoje Vamos aproveitar que só tem a gente no servidor Que não tem ninguém Não tem ninguém aqui É verdade A gente tá sozinho Feu É só levar o cachorro e ir embora Mas como é que eu vou buscar esse cachorro? Não tem como levar ele É pesado O Muka é gordo Ah velho Dá sim, dá sim Vamos, vamos, vamos A gente usa a escada Ou uma coisa do tipo E eu acho que vocês não estão entendendo muito bem O que tá acontecendo Mas esse cachorro aí é o cachorro do Muka E eu e o Fioripi recentemente Invadimos a base do time da pedra E roubamos os minérios dele Só que deu algo de muito errado Já que o Fiori perdeu a bandeira Ele tá segurando a minha bandeira Rápido Recupera logo Alainzinho Vem cá Peguei Peguei, peguei, peguei Boa, boa, boa Fioripi Foi assim que tudo começou Vamos vandalizar aqui a base deles A gente quer isso aqui E leva, vambora Empurra o bicho aí A gente faz como se nada tivesse acontecido Lá no Nether a gente pode usar os carrinhos também A gente leva ele mais rápido Nossa, perfeito O Menorque, você não acha que ele vai notar primeiro Que o portal tá diferente? Mas aí que tá, Tonico Na hora que a gente sai daqui Eu tiro a textura do servidor Vamos, 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 vamos Aí, beleza Perfeito Conseguimos Vamos, galera Agora a gente vai ter que empurrar o cachorro Imentamente gigante Empurra ele com água A gente poderia levar até a nossa base Só que se a gente esconder esse cachorro aqui no túnel Ele nunca vai esperar Ele vai ir lá na nossa base procurar Mas ele nunca vai esperar Pera, pera Eu acho que a gente pode tentar fazer o seguinte Fazer um jogo, um jogo olímpico aqui Tipo, de arremesso de cachorro Quem joga mais longe Ah, não, você não vai fazer Assim, ó Mas foi um bloco e meio Nossa, não foi nada Ok, eu fui o vitorioso Mas eu gostei da ideia, Tonico A gente pode botar o cachorro aqui mesmo Vamos tomar cuidado pra colocar o cachorro Dezoito blocos pra dentro da parede Pra não dar pra ouvir ele aqui no corredor Caraca, ele é muito profissional, mano Eu chutei qualquer número Não sei se é dezoito, se é vinte e quatro Não sei Pode botar uns trinta e dois aqui Não tem problema Gente, eu vou aproveitar que vocês estão aqui também Vou pedir ajuda de vocês A gente vai ter que dar um jeito de fazer uma decoração Bem ambiente do Nether Pra quando o Muka sair A gente tampa essa parte de trás do portal Pra ele não vir do lado do túnel do corredor do cachorro E aqui ele achar que é um Nether natural Assim eles não vão suspeitar de nada Verdade Que doideira, irmão Ó, tem até lava já Pronto Tá natural já Perfeito, isso aqui já é um Nether A gente tá gravando um vídeo em cooperação com patata E o Tonico tá fazendo algo muito legal Que é organizar todo esse vale rochoso aqui Ô, pera aí, pera aí Vale rochoso não, velho Esse aqui é o vale da pera Não, não, não Pera, pera, velho Não, caraca Eu falei errado Mas vocês entenderam, né, velho Esse aqui é o vale da neve E aquilo que o Tonico tá fazendo Eu acho que é uma espécie de muralha, talvez Hum, não sei Mas eu sei que essa vai ser a parte principal Que todos os memes da neve Inclusive eu Vamos estar fazendo os nossos projetos principais Inclusive o projeto do globo terrestre Vai ser bem ali Olha, tem até uns caminhos aqui Que nos levam pro outro lado da montanha E vamos subir essa escadaria Pra ver o que tem ali em cima É, não tem nada Mentira, tem sim, velho Bem aqui nesse lugar Já vai começar a fazer o projeto Eu preciso fazer um túnel bem aqui Que nos leve um pouco mais pra baixo Dessa montanha Aqui que vai ser a entrada Onde eu vou colocar o meu planeta Eu só vou ter que abrir um belo espaço Mas antes Deixa eu mostrar pra vocês O tamanho desse túnel Olha isso, cara Vamos ver quanto tempo Que demora pra eu chegar lá em cima Caraca, velho Demora um tempinho, hein Vou ter que colocar um bico com velocidade E olha, daqui eu consigo ver minha casa também Com certeza a montanha das neves é a melhor E aqui nos baús tem alguma das pedras Que a gente conseguiu Que eu vou utilizar muito dela também Pra poder dar uma decorada nesse túnel Que eu não quero que ele fique assim Se você acha que eu já terminei de cavar tudo Você tá bastante errado Porque eu não terminei E eu não quero só cavar tudo E colocar uma esfera cheia de mapa Eu também quero que fique bonito Então eu vou pegar alguns blocos Que são fáceis de conseguir no overworld E um desses blocos São os blocos do geodo de ametista, velho Olha esse aqui, ó Tem blocos de ametista Os blocos de calcita E também esse bloco de basalto liso São blocos muito fáceis E muito bonitos de conseguir E que dá pra usar Pra muita decoração Isso daqui, velho E esse geodo aqui É só a primeira das oito estruturas E biomas que eu vou fazer Cês tava achando Que ia ser só o planeta? Haha Não, 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 não Queria eu que fosse Olha só Isso aqui claramente Me lembra na hora De um geodo de ametista E a minha ideia É trazer o aspecto principal De cada estrutura aqui Como por exemplo As dungeons Aqui tem uma dungeon de zumbi Olha só Só preciso nerfar ela aqui agora Com as tochas Perfeito Aqui no baú O que será que vai ter? É, nada de interessante E a única coisa que eu não vou levar Aqui da dungeon Vai ser esses blocos de pedregulho Que eu já tenho bastante Eu quero mesmo esses blocos com musgo E eu sei que eu posso craftar eles Mas Eu não tô afim de caçar vinho Entre caçar vinho E pegar esses blocos aqui Que tão mais fáceis Eu vou muito pegar mais esses blocos Olha, aqui embaixo das paredes Também tem mais, hein Perfeito Eu não preciso de uma quantidade Exuberante disso, velho Esse bloco aqui É só pra pequenos detalhes Olha só GG E aproveitando que a dungeon Tava do lado de uma mina abandonada Eu vou levar algumas teias de aranha Comigo também Isso aqui eu vou precisar bastante Tô fazendo uma espécie de morro Pra cada estrutura Como é dentro da montanha Vai combinar demais Essa dungeon aqui Esse diodo de ametista E as outras estruturas Que eu vou fazer também Que inclusive Agora só faltam seis E um detalhe extra Que eu quero fazer bem aqui É uma mina abandonada Então eu vou cavar um túnel Bem aqui dentro No meio Sobe essas paredes aqui Em seguida também fecha o telhado Já dá um deto Acho que é a mesma coisa E aqui ó Que eu vou colocar a entrada da mina Então eu vou pegar essa madeira Essa cerca Madeira de carvalho Coloco a cerquinha Da cerquinha aqui E vou fazer mais um desse bem Aqui nesse lugar Pronto Dá até pra colocar algumas teias de aranha E tal E um carrinho com baú Vai ficar muito maneiro Olha só Perfeito Para o próximo vai ser um pouco mais complicado Eu tive que pescar Para conseguir um baiacu Depois eu fiz poções de respiração aquática E fui em busca de um templo do oceano Chegando lá Eu dei cabo dos Elder Guardians E coletei alguns blocos do templo Ô louco Tá ficando lindo demais Mas velho Com esse daqui Já vai ser três estruturas Barra biomas Ou sei lá Eu não vejo a hora De poder fazer o planeta Bem aqui no meio Com todos os mapas Da Creative Squad E esse não tem muito segredo Como é um monumento oceânico Eu vou basicamente Tentar fazer a frente do oceano Só que de uma forma Como se fosse uma miniatura Sabe Eu acho que vai ficar legal Isso daqui E assim se foram Três estruturas Oceano Geodo E Dungeon E eu quero ver Quem consegue acertar as próximas Então já comenta aqui embaixo Para ganhar coração no comentário Tá na hora de dar uma acelerada Então passei na Lush Caves E coletei argila Musgo Bagas brilhantes Depois em outra caverna Coletei espelotema Essa pedra marrom Peguei troncos de carvalho escuro Pedreguro E comecei a construir Fazer um bioma de Lush Cave De espelotema E por fim a mansão No Nether Eu destruí um pedaço de baixão Encaixei ele na caverna Aproveitei e fiz um buraco Para segurar uma fortaleza do Nether E a última mais fácil Do tempo do deserto Que encaixou perfeitamente Dando um contraste legal Coloquei algumas cachoeiras E os de lavas E tentei de alguma forma Deixar o telhado oval E ficou assim Caraca Mano Esse telhado ficou muito maneiro Combinou demais E aqui eu puxei um suporte Como se fosse um braço Já que aqui agora Vem a parte do planeta Eu já fiz uma base aqui dela E agora eu tenho que puxar Aqui assim Em volta Mais blocos E a quantidade de mapas Que a gente vai ter que usar Vai depender muito Do tamanho desse globo Então eu estou tentando Fazer o menor possível Para a gente não ter Tanta dor de cabeça Mas eu acho que Não vai rolar não Olhando assim Está bem confuso Esse globo Mas no final Vai dar certo Confia Bela garoto Agora o globo terrestre Está 100% feito E eu fiz esse lugar Aqui embaixo Para poder dar Um tom de profundidade Eu acho que dá Para até cavar Um pouco mais Aqui assim Vamos ver Olha só Dá para cavar Dá para cavar um pouquinho mais Para deixar cada vez Mais profundo E olha Perfeito Ficou melhor ainda agora Com isso aqui Eu tenho meu globo terrestre pronto Eu tive que diminuir Um pouquinho Do tamanho do braço E agora a gente vai Para a etapa mais difícil Que é fazer isso aqui Ficar igual o planeta terra Ou seja Vamos usar muito mapa Preencher esse globo terrestre Não vai ser nada fácil Ele vai usar molduras E muitos mapas Para ser feito E isso pode acabar Causando um pouco de lag E falando em lag Eu vou pegar esse cercado aqui Que tem duas vaquinhas E vou procriar elas Para conseguir Muita mais Muitas vacas Essa plantação Que o Tonigon fez Foi muito útil Vamos coletar muito trigo E depois procriar muita vaca Agora que eu tenho as vacas Eu vou precisar também De uma espada Com saque Barra pilhagem Eu não sei como é o nome Do encantamento Hoje em dia Mas é um encantamento Que vai me fazer Conseguir mais couro E mais carne Também das vacas Olha só Eu tenho uma espada aqui E a minha armadura De liderite Está bem guardadinha E para quem não sabe Essa armadura de liderite Foi o feuripe Que me deu E aqui está os meus minérios Cara eu preciso de mais Lápis lazuli Eu andei encantando Muita coisa E olha só Nada do encantamento Que eu preciso Tá Vamos tentar até vir Eu tenho mais 3 tentativas Ou duas Vamos ver A afiação 3 E posso Ó Viu o saque 2 Não é o saque 3 Mas já é alguma coisa Eu posso Sei lá Fazer uma espada de madeira E ver qual encantamento Que está vindo agora Ó a ruína dos artrópodes Tá velho Eu não vou arriscar não Vou ficar com o saque 2 mesmo Prepare-se vaquinhas Que chegou a hora Velho Agora eu preciso de muito couro Quase um pack de couro Eu acho que dá pra fazer Bastante moldura Agora os meus assuntos É com você Seu villager Olha aí Tá bom Quanto que tá os preços aí Deixa eu ver Ó o mapinha 7 esmeraldas Velho Não tá caro Mas dá pra ficar melhor né Vamos lá Seu villager Eu vou fazer um negocinho Aqui pro senhor Que você vai ter que ficar preso Aqui durante as próximas 24 horas Porque eu vou precisar De um zumbi agora Enquanto você tá preso Eu vou buscar mais umas ferramentas Também Agora o meu objetivo É fazer com que esse villager Se torne um zumbi Pra depois eu curar ele E ele ficar muito barato Diga aqui zumbizinho Que eu tenho uma tarefa Pra você viu Vamos lá Vamos fazer o seguinte Aqui ó Tem uma caminha Tem um villagerzinho Bem aqui carinha Vai Ah não O villager fugiu Não Droga velho Não funcionou do jeito Que eu achei que ia funcionar Agora tem que achar esse villager mano E já tá amanhecendo Eu tenho que ser rápido Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Vai entra na casa Entra na casa Entra na casa Beleza perfeito Eu vou fazer o seguinte Eu vou tampar Eu vou trazer esse zumbi Pro outro lado agora Vai ser pelo telhado Agora não tem pra onde fugir mais villager Rápido Rápido Zumbi Antes que fique de noite Velho De dia Sei lá Vai Entra dentro da casa Aqui Toma Caiu Caiu Agora caiu Beleza Caiu Caiu Perfeito Perfeito Desculpa villager fazer isso É muita sacanagem Eu sei Coloque o seu F para o villager Aí garoto Foi Chega aqui agora Que não vai trocar muita coisa Eu acho que não vai ser tão fácil assim Com os mapas em mãos Eu tenho que ir pra 3 pontos estratégicos A CS1 CS2 E CS3 Pra dessa forma Ficar um desenho legal No nosso planeta terra Na CS1 Vai ser um pouco difícil isso Porque aqui tem o nosso parque E mais ali pro canto Tem a cidade do ferro E tem o centro do mapa também Onde tudo começou Então eu tô bem ferrado Eu já sei Eu vou subir aqui no tobogã Pra ver lá de cima Onde que é o meio da CS1 Aqui do parque Vamos quebrar isso daqui Boa E eu tenho quase certeza Que já é aqui onde eu tô mesmo Velho Perfeito Então vamos cair E começar a fazer os mapas A partir daqui Aí garoto Primeiro mapa tá feito Eu sou aquela bolinha branca E agora eu tenho que ir em linha reta aqui Até chegar lá na ponta E fazer outro mapa Em linha reta assim Depois outra linha E outra linha Vai ser difícil demais Olha só Tá ficando maneiro Mas falta muito Porque isso aqui Tá me dando trabalho Não tá escrito Velho E ele já tá praticamente pronto Só falta agora Fazer uma decoração Aqui nesse meio Então eu vou tirar Esse bloco de granito Que eu tinha marcado Pra ser a área Porque agora eu quero colocar Blocos de concreto E também cimento Olha só Tem cimento e concreto Aqui que eu peguei E eu quero começar Colocando Deixa eu ver Eu acho que Cimento Cimento vai ficar maneiro Ou será que Não, 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 não O concreto mesmo Vou fazer isso daqui também Olha só Pra ficar um pouco mais Legalzinho Esse circo, né Com a borda maior Aí, ó Fica melhor E aí aqui também Eu vou colocar mais Três camadinhas assim, ó Três não Mais quatro Com esse concreto preto Dessa forma Olha só E o restante Eu vou colocar cimento Pra fazer um degradê maneiro Nisso daqui Olha só Aí, garoto Vai ficar legal Já ficou com uma cara Muito melhor isso daqui E dá pra melhorar Vou começar com esse Bioma de espeliodema Fazer mais ou menos Sei lá Assim, talvez, ó Esse chão Não pode ficar todo cinza, né, velho Não dá Não rola Já vou é passar Preenchendo tudo aqui Com bloco de, ó Estalactite aqui Espeliodema Sei lá Tanto faz Muito confuso esse nome, velho Templo do deserto Olha só Areni também E de uma forma Não tão natural Pra ficar bonito Aqui vai ser bloco de musgo Aqui é pedregulho E pedregulho com musgo Passalto liso Gris marino Tijolo de pedra negra E por fim A madeira de betula, cara Fechou Pronto Agora isso aqui Tá lindo demais, velho Eu me amarrei Me amarrei mesmo E seguindo pra cá A gente pode fazer mais coisas também Olha só Tem todo um espaço aqui Pra eu fazer um corredor Olha só Eu posso pegar aqui, ó Fechar essa parede E fazer um corredor Seguindo pra cá E colocar mais coisas ainda Da base da montanha da neve Mas olha só o mapa Que maneiro Isso aqui é a CS1 Toda a Creative Squad 1 Tá bem aqui Olha só Se eu sigo mais um pouco Pro lado também Aqui é aquela parte da cidade Onde tem a Fiositio A parte principal também Da Creative Squad Aqui, se eu não me engano Tinha um Arden também Nesse lugar Aqui é uma parte mais afastada Da CS1 com as montanhas E chegando pra cá Olha só Aqui tem a Creative Squad 2 Todo o Monte Everest Tá bem aqui, velho Que irado Vale da Neve aqui Ficou muito maneiro E falando em Vale da Neve Aqui é o nosso Vale da Neve A minha casa Tá bem aqui Bem esquisitona Aqui é a muralha do Tônigo E aquele pontinho verde É onde a gente tá Bem aqui agora Tá simplesmente lindo Lindo demais Eu acho que esse aqui Foi o melhor projeto Que eu já fiz por enquanto Mas ainda falta isso daqui Esse corredor Não tinha muito o que fazer Eu quis deixar ele com aspecto Como se fosse uma caverna mesmo Um aspecto bem de túnel Bem natural No final de tudo Finalizando ele Ficou muito legal Muito maneiro E eu gostei do resultado E por fim Eu finalizo esse projeto Cara Mano Eu vou descer Esse caminho inteiro Porque ele ficou Muito, muito, muito bonito Ficou bem iluminado Eu não tive nenhum problema Com iluminação também E ali na frente Já tem o nosso projetinho O melhor projeto Que eu já fiz O planeta Terra Da Creative Squad 1 Da Creative Squad 2 E da Creative Squad 3 E aqui na minha frente Vai ter um segredo Muito grande Esse aqui é o planeta Da Creative Squad Que eu fiz No último episódio E eu vou precisar tirar Uns mapinhas Aqui dele aqui agora Vou tirar esse e esse Vou até deixar aqui na ordem Pra saber qual que é esse E qual que é embaixo Porque, velho Isso é muito chato de fazer E aí, bem aqui, velho Eu vou cavar dois bloquinhos Assim Vou entrar aqui dentro Perfeito, garoto Bem aqui que vai ter A passagem secreta Porque eu vou colocar Uma placa aqui Outra placa Eu coloco a moldura de volta Outra moldura E agora é só colocar Os dois mapinhas Primeiro esse daqui E depois esse daqui Perfeito Olha como ele fica bonitinho E olha a muralha do Turingon, velho Parece que já melhorou E já deu uns efeitos melhores Aqui nela, hein Enquanto isso a minha casa Parece que tá toda destruída Mas não tá não Agora eu tenho que acertar O ponto exato E aí eu entro aqui dentro E a minha ideia é que Aqui dentro, bem aqui no meio Eu vou fazer outra passagem secreta Aqui, ó Tem uma moldura Que eu tava presa nesse bloco E ela quebrou, certo? A ideia continua sendo a mesma Eu só vou ter que usar agora Isso daqui Um alçapão Eu coloco o alçapão bem aqui E deixo ele fechado E agora eu só preciso Da moldura e do mapa de novo Eu coloco a moldura aqui Coloco o mapa E pronto Tá disfarçadinho Ah, mas ué E olhando assim Vocês não entenderam muito bem, né? Você entra dentro do globo Pra sair dele de novo Muito estranho, né? Preciso tirar esse, esse, esse E esse mapa E as molduras vão junto também E a ideia aqui agora É decorar essa parte aqui Como se fosse um suporte Porque tem aquele suporte Ali em cima Então nada mais justo De que ter um suporte Aqui embaixo também Perfeito, olha só Terminei E já era Agora tem um suporte Pra esse nosso globo terrestre Ninguém imagina Que vai ter uma base secreta Aqui dentro Olha só Eu entro aqui Aí eu pulo aqui também Entro E chegando aqui Já tem mais uma passagem secreta Que eu vou cair bem aqui Só que vocês estão escutando Esse barulho? Tem lava aqui em volta, mano Eu tenho que tomar coia Nossa, velho Eu vou ter que tomar cuidado Com isso aqui Calma Beleza, beleza Aqui no meio Tá tranquilo E agora é só eu cavar pra baixo Porque a primeira passagem secreta Já tá feita E essa é só a primeira Das sete passagens secretas Que eu vou fazer E a cada passagem secreta Que é feita Vai subindo o nível de dificuldade Cada vez mais E olha só Do globo terrestre A gente vai parar Bem aqui nesse lugar Eu dei uma decorada E pra mostrar Que é importante pra mim Eu coloquei vários baús Pra simular uma passagem secreta Que leva pra uma sala de baú secreta É tudo secreto, entendeu? Mas aqui nesse lugar Vai ter mais de uma passagem secreta, tá? E eu quero ver Quem consegue acertar Uma delas vai ser feita Bem aqui nesse lugar E eu vou usar o carrinho Pra isso, velho Vamos começar fazendo ela então Primeiro eu tenho que cavar Até a parte onde eu quero Que essa passagem secreta me leve Eu quero que seja até que Bem fundo Razoavelmente fundo Tá, perfeito Eu acho que aqui já tá bom Mais especificamente Até os meus andames acabarem É, eu vou ter que subir um pouquinho então Vou ter que subir Um, dois, três, quatro blocos Agora eu coloco um trilho Bem aqui com o carrinho em cima E agora é só disfarçar A passagem secreta Porque ela já tá pronta Olha só Vamos simular como se fosse Um banquinho Isso daqui assim Olha só Ah, isso aqui vai ficar legal Só que encostado Na parte Peraí, peraí, peraí Vamos instalar de dedos Eu vou fazer esse negócio aqui E parar aqui, ó Aí ó Estalarzinho de dedos Já tá pronto Coloca dois alçapões Aqui atrás também Pra fazer um banco Olha só E agora se eu vim nesse banquinho aqui E fico no shift Olha só Eu já entro numa passagem Completamente secreta, velho E eu vou começar a disfarçar Isso daqui, velho Colocando um carpete bem aqui Um atril Outro atril aqui E agora é só colocar carpete aqui também Eu coloco aqui Aí eu coloco daqui Simula uma mesinha aqui assim Ó, bem bonitinha Tá vendo? Só que ainda assim Tá dando pra enxergar um pouquinho E eu acho que eu sei o porquê Vamos quebrar esse trilho aqui, ó Pra ficar disfarçado Boa Agora, meu amigo Não tem quem fale que tem uma passagem secreta ali, ó Quem é que vai imaginar, velho? Não tem como É só eu pegar, vir aqui, ó E descer Subir 100% concluído Foi aí que o Muka entrou no servidor E pra quem não sabe Eu e ele estamos com uma certa rivalidade Já que eu ataquei ele uma vez Depois ele me perseguiu de volta Em teoria, nós meio que estamos quites Ou talvez não Porque eu matei ele E ele não me matou Então pra me prevenir Eu quero observar ele melhor Anoitecendo E eu tenho que lembrar de uma coisa O Muka tem full netherite E eu sei disso Porque ele me caçou uma vez, velho Eu tenho que tomar muito cuidado Só que eu não tô vendo o nick dele Na base dele, cara Eu tô aproveitando o momento Pra poder levar alguns itens de redstone comigo Olha só Pra eu poder ter uma base aqui dentro da casa dele Eles dão uma base Mas uma passagem secreta Onde eu consiga acessar sem eles saberem Eu já tenho o método de invadir pelo nether Mas é bom ter um local aqui também Como fuga aí Calma aí A base do Muka tá barziadinha, hein, velho Tem um pistão aqui com umas estalagmites Estalagtites Estalagmites Estalagmites Vamos ver Qual lugar aqui seria bom Pra colocar uma passagem secreta Ó, aquele lugar ali é bom E tem uma escada aqui que não tava aqui Ué, essa aqui é nova, hein Olha só, velho Caraca, o Muka tá expandindo a base dele Pra outros lugares aqui, velho Pô, isso aqui é legal E eu acho que eu vou fazer a minha passagem secreta Em algum lugar daqui Calma aí Tem que ser num local bem, bem Mas bem discreto mesmo, velho E ó, de fácil acesso Eu acho que nesses cantinhos aqui, ó Ninguém vai suspeitar de nada Eu acho que ninguém vai cavar pra cá também Então vai ser aqui mesmo, velho Eu vou ser o player que vai ter passagem secreta por todo o mapa Olha isso Agora eu já tenho um espacinho aqui pra fazer algo Que eu quero que vocês comentem aqui embaixo Porque eu tô, por enquanto, sem ideia Eu fiz isso daqui mesmo pra poder observar o Muka Mas ele nem aqui tá na base, velho Então não tem o que fazer Deixa eu aproveitar que ele não tá na base Eu vou olhar o baú desse cara, velho Vai que ele deixou-se a lavanderia dele no baú Tô falando isso porque eu já fiz, velho Vamos ver o que que tem nesse baúzinho Ele tem um mapa E ele tem cabeça de dragão, velho Pô, então realmente ele... Como que o Muka tem esse mapa? Eu tinha dado esse mapa pro Fix Quando eu e o Fix se encontramos na Cristian Squad Eu tinha dado esse mapa pra ele, velho Como assim? Por que que ele tá aqui? Pô, eu vou levar esse aqui pra mim, mano Eu não vou deixar aqui, não E olha só, ele tem mais coisa aqui Hum... É, o restante eu não vou levar, não Só a cabeça de dragão, velho Ai! Não! Não, 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 não É uma ótima ideia Já que usando ela eu consigo fazer uma passagem secreta E quando eu digo secreta, é muito secreta Essa daqui vai ser legal de fazer, viu Vamos lá, vou colocar isso aqui Agora isso aqui E só precisa da cabeça de dragão na moldura Tcharam! Perfeito, velho Olha só Já escondi muito, muito, muito do botão Olha só, isso eu aperto aqui, ó Exatamente Tá tocando o botãozinho E agora é só fazer o sistema aqui dentro da parede, olha só Eu quero que abra uma passagem secreta aqui dentro Já vou começar colocando repetidor de headstone Vou colocar pó de headstone aqui também, ó Headstonezinha Aí aqui vai ter uma tocha E também vai ter um pistão aqui E outro pistão aqui Perfeito Agora é só colocar o tijolo de pedra E quando eu subir aqui em cima da minha mesa Só eu vou saber que tem essa passagem secreta Olha só Passa o parkour, tá mega rápido e entra aqui dentro Ai! Não deu! Só que pra melhorar esse sisteminha Eu preciso estender um pouco mais esse negócio, velho Tipo assim, aqui ele vai tirar o bloco Mas eu não tô tendo lugar nenhum pra ir Então calma aí Eu vou fazer uma modificação aqui na minha base agora, velho Cadê? Eu preciso de tronco de carvalho E eu vou fazer isso aqui, ó Vou colocar o tronco de carvalho aqui E o tronco de carvalho aqui Aí, beleza Vou descascar tudo Vou descascar tudo também Aqui no teto tem que colocar também E a ideia é o seguinte, ó Aperta o botão E ele vai abrir ali a passagem secreta, ó Que me leva pra cá e pra cá Sacou? GG, velho Aí é só fazer o sistema pra eu poder vazar aqui também E o sistema pra eu vazar aqui também Eu já não sei onde que eu vou colocar, velho Calma aí Posso colocar um botão aqui? Não Coloquei o botãozinho aqui Agora sim a gente consegue sair também, velho Perfeito, mano Ó Mano, essa passagem secreta aqui ficou muito disfarçada, velho Vai ficar melhor É só dar uma decorada nisso daqui Deixa eu ver Colocar uns tronco de carvalho talvez Eita, meu Deus do céu Aê, garoto Agora sim, meu irmão E vocês devem estar se perguntando Como você vai proteger a sua bandeira com sete passagens secretas? A cada passagem secreta que eu faço Eu vou fazer uma bandeira falsa E vou colocá-las lá dentro da passagem secreta Algumas com desenho diferente E outras eu vou trocar uma letra Assim, se me observarem invisíveis Os meus inimigos irão ver a bandeira falsa Enquanto a original irá estar escondida no esconderijo extra Que só irá ser liberado com todas as passagens secretas feitas Então vamos fazer isso rápido Porque eu quero esconder a minha bandeira Pelo menos a original Ah, e aqui já tem outra passagem secreta que eu já fiz E vocês nem perceberam, tá? E aquela minha bandeira É a bandeira original, velho Deixa ela ali só pra eu ter uma base Mas olha só Se eu vir aqui nesse alçapão Eu posso ter uma base secreta bem aqui, velho Então sim Aqui eu já tenho mais uma E essa eu não vou fazer nada de base Nem nada do tipo Aqui vai ser só um lugarzinho mesmo Pra que os meus inimigos encontrem qualquer coisa E se eles encontrarem Eles vão ver que aqui tem uma bandeira E aí que tá Essa vai ser a minha bandeira falsa E beleza Só nessa sala a gente tem várias passagens secretas, mano A gente tem uma aqui embaixo da cadeira A gente tem uma aqui embaixo do alçapão Inclusive pra disfarçar um pouco melhor isso aqui, velho Vamos fazer assim, né, ó Assim fica melhor e mais disfarçado Vou até colocar alguma coisa em cima, sei lá Só pra, né, falar Pô, é uma coisa importante Vou colocar esse mapa aqui, ó Perfeito Mapa da entidade 1 Que ele vai se preocupar em querer abrir o alçapão, entendeu? Ó, ó, ó Perfeito E aqui também a gente tem outra passagem secreta, ó Que a gente... Ih! E aqui também tem outra passagem secreta Beleza E agora eu tenho um desafio Eu quero que vocês olhem o meu inventário E tentem acertar com qual item eu vou fazer a próxima passagem secreta Se você escolheu o tridente, você acertou Só preciso agora tacar o tridente aqui no cantinho e xablau Eu entro aqui nessa base secreta E aqui tem uma portinha aqui, pô Eu chego num lugar aqui, ó Confortável, bonitinho E eu dou 5 segundos pra vocês encontrarem a passagem secreta Vamos lá E se vocês falaram o que é aqui no quadro Vocês erraram Se vocês falaram o que é rodar um item frame Vocês erraram Agora, se você falou que tá na cama Você acertou Bem ali eu posso acessar o carrinho Mas eu só vou acessar essa passagem secreta no finalzinho Porque eu tenho uma coisa mais importante pra fazer agora, velho Que é colocar todos esses banners falsos em cada passagem secreta que eu fiz E vamos começar pelo KKKKK Que vai ser o mais fácil Eu vou deixar ele bem aqui O próximo eu vou colocar aqui nessa da cabeça do dragão, velho Eu vou deixar outra aqui, ó Bem assim, velho Pronto O terceiro eu vou deixar aqui A quarta bandeira eu vou colocar aqui embaixo Bem aqui, velho Olha só, vai ser difícil de encontrar Só se ela pegar e encontrar a passagem secreta Porque essa da cadeira é muito difícil, velho Tá muito escondida essa passagem Mas é por precaução A próxima bandeira eu vou deixar bem aqui também E pra quem não percebeu Eu coloquei 11 item frames Que é a quantidade de pessoas que tem no servidor Então 11 players, 11 bandeiras Agora a próxima bandeira aqui embaixo da cama Eu vou colocar ela aqui assim, ó Bandraque E aqui embaixo, olha só o que que tem Vou mostrar pra vocês Aqui é o ponto onde eu posso voltar lá pra superfície E o ponto onde eu vou pra Stronghold também Ou seja, moca Você não vai ser o único que foi pra Stronghold E a última bandeira eu já posso colocar ela aqui dentro também do globo terrestre Olha só Vamos colocar... Pode ser em qualquer lugar Vou colocar aqui em cima da bandeirinha mesmo Aí você abrir aqui, ó Continua do mesmo jeito Continua do mesmo jeito Perfeito É isso, garoto Mas ainda falta a bandeira original E o lugar secreto é um navio abandonado, velho É só eu entrar aqui nesse barquinho Pegar esse baú, velho Que não tá abrindo Aí agora que ele abriu sim Eu vou colocar a minha bandeira, velho Pronto E bom, eu espero que ninguém encontre ele E muito menos as minhas passagens secretas Opa, acho que as coisas aqui mudaram, hein? Essa é a montanha do time da pedra E recentemente eu tirei férias e fiquei 20 dias sem entrar no servidor Inclusive me segue no Instagram pra acompanhar tudo E parece que o time da pedra evoluiu muito E estão extremamente poderosos Agora tem um caminho que leva, eu acho que provavelmente, pra dentro do vale deles Eles já passaram tantas vezes no vale da neve Que eu acho que não vai ter problema, meu Vai ter sim, vai ter sim Não é só um simples caminho, velho Tem uns arqueiros aqui também Caraca, velho, o que que é isso? Olha isso Mano, na moral, tem logo os esqueletão ali, velho Caraca, tem mais aqui E a bandeira aqui, assim, significando o time da pedra Eles não tão pra trás mesmo, velho E eu aposto que essa torre deve ser de uma flecha de fogo, provavelmente Deixa eu ficar aqui pra ver Exatamente, velho Flecha flamejante E aqui eu chego no vale da pedra E agora eles têm até um castelo E um corredor que... Isso aqui tá de veras semelhante a um corredorzinho que fizeram aí também Então agora os nossos rivais decidiram evoluir E eu não posso ficar pra trás No Minecraft a gente tem alguns itens raros que nos permitem ficar muito forte Mas alguns são difíceis, como no caso da Elytra Que eu tenho que ir até o TNG pra conseguir E aqui tem uma lista de todos os itens que eu irei precisar Pra me tornar o player mais perigoso da Creative Squad 3 Ou muito perigoso assim E pra cada um deles eu irei usar métodos não tão comuns assim Porque nessa S3 a gente tem algumas regras E uma delas é não fazer farm de XP Nova World E o primeiro da lista são os encantamentos Então como encanta sem farm de XP? Pra todo problema sempre tem uma solução E no caso das farms de XP Nova World Eu posso usar esse bloquinho de Skulk Porque ele não é uma farm Ele é um bloco Mas não é um bloco comum É um bloco que me dá experiência E eu vou coletar muito disso daqui Pra poder farmar depois num cubão cheio de Skulk E encantar todos os meus itens Maluco, daqui de cima eu consigo ver todo o Vale da Neve Quer dizer, quase, né? E eu tô na altura máxima do Minecraft com essa torre de Skulk E eu só preciso trocar da minha enxada de diamante para enxadraque E eu quero ver quem consegue acertar o número de XP que eu vou conseguir quebrando essa torre Já comenta aí e vamos que vamos Os encantamentos são a parte mais importante E agora que eu tô encantado Eu tô quase 100% preparado para o combate Mas poções de força, velocidade e invisibilidade são sempre bons Já que força eu vou utilizar pra derrotar os meus inimigos Velocidade pra poder fugir deles E invisibilidade pra poder invadir a base deles E no mapa da CS1 existe uma farm de poções do Muca Só que eu não esperava encontrar com o Muca lá Opa, Medraque, você por aqui Muca, que isso? O que você tá fazendo aqui, velho? Eu que te pergunto, o que você tá fazendo na minha base? Eu não tô fazendo nada não, velho Você já conhece muito bem, né? Não, não, não é que eu conheço muito bem, velho Eu só vim dar uma passada aqui Calma, Muca, eu não quero treta com você, velho Eu tô bem de boa, calma, calma De boa, né? Não, eu tô de boa, velho Para de invadir minhas casas Não tô invadindo nada, velho Eu só vim dar uma passada Eu tô invadindo minhas propriedades Não quero nem saber Mano, você tava invadindo o Vale da Neve Todos esses dias atrás aí, velho Eu voltei de viagem e você tava invadindo lá ainda É, eu não posso nem piscar o olho Que tá invadindo até base que você não tem nada a ver Não, calma Eu só fui dar uma olhada, velho Eu encontrei ali sem querer E vim dar uma passada Eu só tava curioso, Muca Calma, calma Vamos conversar Vamos ficar de boa Eu acho que essa curiosidade tava... Eu sei que a gente é time de times inimigos Mas calma Eu não confio mais em você Não, calma, Muca Eu também não confio em você Mas eu não quero brigar com você, velho Não quer brigar agora, né? Quando eu tiver sem armadura, você quer Pra quem não sabe Eu já tentei matar o Muca várias vezes sem armadura E dessa vez o jogo virou Ele tá muito mais forte do que eu Completamente equipado e full na elite E eu ainda não cheguei nesse nível Então o que me resta é correr Volta aqui, volta aqui Você não gosta de atacar os mais fracos? Calma, Muca Muca do céu, velho Eu não queria arrumar treta com você Eu só encontrei você num lugar errado Na hora errada Calma Pera aí Oprei, tá chovendo Muca, você tem certeza mesmo que você vai querer me atacar, né, velho? Eu quero, eu quero Sai daqui Bom, quando eu tiver forte, você não reclama Eu tenho que te atacar também, viu? Falou, Muca A gente se vê por aí Mano, eu consegui despistar o Muca Mas ele tá bem ali, ó Caraca, velho O Muca tem elitra Mano, eu preciso me mandar daqui o mais rápido possível Antes que ele me veja de novo Eu ainda não desisti Eu preciso da base secreta do Muca Pra usar aquela farm de poções Cadê a casa de terra? Tá bem ali Eu tenho muito pouco tempo, velho Se ele chegar aqui e me ver Eu tô ferrado E por que que o cachorro tá cinza? Pera aí, pera aí Ai, tava molhado, velho Entendi Esses são os cachorros do Muca, né? Interessante E depois de toda essa confusão Eu fiz todas as poções que eu precisava E agora o meu próximo objetivo É ir para o Nether Pra conseguir flecha espectral Já que é um tipo de flecha Que se eu acertar os meus inimigos Eu vou conseguir ver onde eles estão Pra conseguir elas não é tão difícil Eu só preciso ir no Nether E fazer várias trocas com os Pygmies E foi isso que eu fiz E consegui muita flecha Agora eu tenho um estoque Na minha casa de flecha espectral Completando assim O objetivo da flecha espectral Eu tinha que ir para a Shooker Box E conversando com meus aliados Eu fiquei sabendo Que eles tem Shooker Box na base deles Fui aí então Que eu fui na base do time da Montanha da Pedra Mas chegando lá Era uma armadilha de novo Oi, Mendraque Eita, Muca De novo, velho Calma O que você está fazendo aqui? De novo, sem ninguém convidar? Mano, não Eu só estava observando de novo, velho Calma Eu só quero ficar de boa com vocês Aham É sério, velho Calma, calma, Muca Vamos ficar de boa Não quero briga Não quero briga Você está muito mais forte do que eu Isso é covardia Ah, então eu acho melhor você correr, viu? Calma, Muca, velho De novo, isso tudo, mano Toda vez agora a gente tem que ficar nessa brincadeira Sim, sim Você está invadindo aqui sem permissão De novo Não, 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 velho Espera, espera O que é isso? Poxa, pera Sai daqui, sai daqui, Muca Sai daqui, sai daqui Meu Deus Quase que eu morri Caraca Como assim você tem uma Stronghold aqui também? O que? Como assim você tem uma Stronghold aqui debaixo? Calma aí, Muca Calma, calma, velho Como é que vocês tem uma Stronghold aqui, velho? Tem uma cama Você não vai conseguir matar mais agora, velho Vai ficar de dia Chega Ah, é verdade? Eu não esperava Eu não esperava É que essa cama, na verdade Agora eu quero ver como é que você vai voltar Muca Por que tem lava aqui? Não, 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 não Eu vou morrer Vou morrer Não, 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 não Posso morrer Não, 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 não Velho, velho do céu Boa sorte e bem-vindo ao meu D&D anárquico Calma, 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 calma Sai daqui Perfeito Mano, o Muca é um pilantra, velho Ele se aproveitou da situação e me enganou direitinho Mano, eu também fui meio burro, né, mano Por que que eu fui dormir debaixo do portal? Ah, eu esqueci disso E aqui tem uma base, mano O que que é isso? Deixa eu quebrar aqui Tem baú E aqui não tem nada É, basicamente, eu acho que foi alguma casinha que alguém fez Mano, olha isso Eu quase morri Eu nem enxerguei as obesidades que estavam ali embaixo Mas de boa, mano É só eu entrar nesse portal E esse é o Enderbel Muca De novo, velho Caraca, você não quer me deixar em paz mesmo, né, velho Entrar no portal? Pode entrar, pode entrar Mano, eu não tenho escolha agora, né, velho Na moral Agora aqui é a Nark Então se você quer briga, a gente vai ter briga então, mano Pode entrar no portal Tô deixando sua chance de fugir Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui O portal Por que que tá tão fácil assim, Muca? Por que que você quer que eu entre no portal? Aí tem coisa, velho Você tá me cheirando muito estranho Pode entrar, tranquilo, tranquilo Dessa vez eu perdoo Ok, eu saí E... Muca, meu jogo tá travado Meu jogo tá... De novo, lava Não, 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 não Pera, pera De novo Eu tô no mesmo lugar de novo, Muca E o que será que aconteceu? Por que que eu saí pelo portal e já voltei pro The End? Eu não sei se vocês perceberam Mas quando eu cliquei na cama Quando o Muca estava me perseguindo O ponto de renascimento foi definido Ou seja, agora aquilo ali é meu spawn E quando você está no The End E entra no portal que fica bem no centro da ilha Ele te leva para o seu ponto de spawn E o meu ponto de spawn, basicamente É o portal do The End Com isso, agora eu estou preso E eu vou ter que dar um jeito de sair daqui Mas como eu vou fazer isso? Muca, você me paga, velho Agora você me paga Volta aqui, eu vou te matar, mano Tchau, eu consigo voltar pro Verord Pelo menos me serviu de alguma coisa, né, velho Ele tem me prendido aqui no The End Agora eu posso ir atrás de alguns itens Como a Shooker Box Eu vi que o Muca tem elytra Então eu não posso escapar atrás Eu vou precisar também E eu já vou aproveitar pra pegar umas frutinhas dessas aqui Que podem me ajudar também no futuro E eu vou precisar de umas Enderpearl também Então foi mal Endermens Vem pra cá, vem pra porrada Achei um Medicina aqui Mas não era bem útil porque eu queria Mas vai servir também Porque a gente pode acabar com essas coisinhas aqui, velho Vem, Shooker Pensando bem, eu vou matar eles com a minha espada Porque a minha espada tem pilhagem, velho Então acho que vai ser um pouquinho... Na verdade Isso é muito chato, né, velho É com arco mesmo Olha só, mano Eu acho que aqui é a área onde tem uns baús, velho Ó, acabou que isso aqui me ajudou, hein Vou colocar um Enderpearl ali em cima, ó Blau, beleza Exatamente Aqui tem uns baúsinhos que vai ter Remendo e proteção 4 E remendo e eficiência 5, velho Caraca Deu bom, deu bom Vamos pras próximas Aí mais baúsinho pra cá Vamos ver o que que espera Proteção 2 É, tá bom Beleza, agora eu achei o ouro, velho Ali vai ter minha elytra Acho que eu vou até pegar um atalho, velho Vamos fazer o seguinte Taca Enderpearl ali Vamos ver se eu acerto Ah, droga, eu errei Ah, caraca, velho Eu tô no criativo, mano Brincadeira, velho Você é doido Mano, deixa eu tentar fazer algo aqui legalzinho Que é usar o meu Tridente, mano O meu Tridrack Olha só, vamos lá E... Taca aqui No, 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 no Beleza Eu consegui colocar água ali em cima, velho Agora a gente tem um atalho pra chegar até o barco Ha, ha, velho Boa Será que eu consigo chegar lá com o Tridente também? Eu acho difícil E o Muka entrou na partida Vai ter vingança Muka me paga, velho Eu não vou deixar barato E olha só, a picaneta com remendo Fortuna 3 Eficiência E ele respondeu Eu tô te esperando Demorou, então Vamos começar a acelerar o processo E agora que eu tô em lá Eu completo uma das missões mais difíceis Mas ainda faltam muitos ídios pra eu ficar forte A pergunta é Como que eu vou sair daqui, velho? Pra eu poder sair Alguém tinha que quebrar a cama embaixo do portal do time da pedra Foi aí que eu mandei mensagem desesperado pro Fiori Fio, mano, é o seguinte Me ajuda, pelo amor de Deus, mano O Muka me colocou em uma enrascada Ele me prendeu no The End, mano Você tem que ir lá no portal do time inimigo E quebrar a cama que tem embaixo do portal Me ajuda, velho É sério Tá, calma, Mendraque Eu vou fazer de tudo Mas pera Eu tô na rua Tô no adversário do Berne Pra falar a verdade Vou sair daqui o mais rápido possível E tentar te ajudar Mas eu não prometo nada Só não morre E ainda bem que o Fiori Conseguiu Agora eu só preciso finalizar Todas as etapas necessárias Pra ser o mais forte do servidor Pra ser o mais forte Eu preciso aqui de Totem da Imortalidade também Eu já vou chegar invadindo aqui tudo, mano Como quem não quer nada Porque eu quero, na verdade, é tudo mesmo, velho Pode chegar aqui, Vingadores Que eu quero mesmo o chefe de vocês Cadê o cara do Totem da Imortalidade? Ah, achei ele aqui, mano Toma, não vai invocar jacarém nenhum, não Boa Primeiro Totem da Imortalidade, velho Eu preciso de bastante A minha ideia era lotar uma caixa de Totem da Imortalidade Mas eu acho que pra isso Eu provavelmente vou precisar de uma farm Agora ferrou, velho Ele invocou esses bichinhos chatos, mano Tem uns baixinhos aqui que é muito horrível Olha, mano Acabou de passar os vex Tem mais jacaré, ou seja Tem mais algum mago por aqui Já foram dois Totem da Imortalidade Eu preciso de mais Pô, olha o tanto de Vingador que tem aqui agora, velho Caraca, ferrou Mano, eu vou tentar atrair tudo aqui Calma aí, calma aí, calma aí Toma aqui Vou tentar matar os Vingadores primeiros Que são mais chatos Na real Eu acho que os vex são mais chatos, né Vai com a espada, mano Que esses bichos tem que matar com a espada mesmo Sai daqui, velho Aqui, mano O cara que tá invocando esses bichos chatos, mano Boa Só que eu tô achando que tem mais um mago por aqui, velho E ó Meu amigo Sai daqui, mano Mano, tem mais algum invocador por aqui, velho Tá com... Nossa Senhora Meu Deus Não, 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 não Não posso morrer, velho Calma aí, eu tenho que dar um tempo aqui agora Quebra isso aqui, quebra isso aqui Sai daqui da mansão, velho Ai, meu Deus Não Caraca, velho Esses fantasmas me seguem até aqui Meu amigo, aí fica difícil, mano Vou ter que dar uma despistada neles aqui assim, ó Usando o tridente, ninguém me pega, mano Agora, pra netherite Eu preparei esse canhão de TNT Que eu já testei E ele tá muito bom, tá Eu vou ativar essa alavanca aqui E agora vai chover TNT infinita E com isso daqui Eu tenho uma fábrica de netherite, velho Porque ela vai mirar até a camada mais baixa de todas Eu vou até me afastar porque tá dando lag E olha isso aqui, velho Mano, é um buraco gigantesco que ele abre Eu acho que já chegou na bedrock Da próxima vez Eu tenho que fazer Num lugar um pouco maior Deixa eu desativar também isso aqui Senão eu não vou ter paz E olha só Se eu descer aqui com calma Cautela Ela, meu Deus do céu Eu encontro aqui, mano Olha só Netherite, velho Ó Adeus, diamantes Caraca, mano Muito bom Será que eu encontrei mais por aqui também? Esse canhão de TNT É bom, mas Tem que ser num lugar Bom também pra colocar ele Porque olha só Onde eu coloquei Tem muita lava Aí acaba atrapalhando tudo Pra eu conseguir minerar diamante Diamante não Netherite Olha só Tem mais uma aqui Deixa eu tirar todas essas lavas aqui pra ver Hum, é Eu acho que não teve tanta netherite nesse lugar aqui não, mano Eu vou ter que minerar mais em alguns outros cantos Usar essa mineradora de TNT pra conseguir mais netherite, velho Porque eu preciso colocar no meu capacete Na minha bota Nas minhas ferramentas Espada, pá, machado, picareta Todinho E assim eu vou ficar muito forte Muito poderoso, velho Mas vamos A caçada das netherites Agora a etapa final é aqui, velho Eu vou passar aqui Loucaço Vou em todos os baús Vou passar quebrando Porque agora eu preciso de maçã encantada, velho Como eu tô um pouco mais forte Eu não vou tão preocupado com isso aqui Olha só Eu vou quebrar isso aqui Epa Mano, veio duas maçãs douradas, mano Caraca Ih, spawnou, spawnou Isso, ferrou, ferrou Mas de boa Agora eu tenho passos furtivos na minha calça, mano Eu consigo andar muito rápido Se um Warden é ruim O qual ruim será que são dois Wardens? É, eu acho que não funciona muito bem, não Eu acho que não spawnou dois Wardens, não Tá legal Mas agora eu acho que spawnou dois Wardens E ele tá bem ali, velho Eu preciso daquele Puta, que afeta se querer Era pra ativar a luneta, mano Eu vou esperar ele des-spawnar Ou eu doma de louco E vou lá e quebro o baú Acho que não é uma boa ideia, né Mas eu vou... Ah, quer saber, velho Eu gosto é do perigo, rapaziada Vamos, 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 vamos Quebra, quebra a cabeça aqui Perfeito Se mata Eu acho que veio mais duas maçãs douradas pra mim, mano Eu tô com cinco maçãs encantadas Será que vai ter mais algum baú Com mais alguma maçã encantada, velho Se tiver Eu vou estar muito no lucro Olha, tem um baú ali em cima E eu não tô vendo nada que possa fazer barulho Pra poder me atrapalhar e spawnar o Warden Então a gente vai de tridente E eu acho que eu posso abrir isso aqui tranquilo Amém Mais duas maçãs douradas E passos furtivos três Que eu vou levar comigo também Olha o tanto de coisa que a gente tá conseguindo Mas sete maçãs encantadas Não é pra qualquer um Eu não sei vocês Mas eu já perdi completamente o medo De vir aqui pra Deep Dark E ficar fazendo barulho, mano A gente tá muito poderoso E vocês sabiam que com passos furtivos E pulando A gente não faz barulhinho E consegue andar muito mais rápido A Deep Dark não é nada pra mim agora Minecraft tem uma grande variedade de mobs E entre eles Alguns são considerados chefões Os chefões são os mobs mais fortes do Minecraft Como por exemplo do Ender Dragon Quando você derrota ele Você consegue zerar o jogo E coletar o ovo de dragão Que é um dos itens mais raros de todos Mas eu sou um cara que gosta sempre de um desafio Então hoje eu resolvi criar um boss Pra cada bioma do Minecraft E eu tenho que fazer tudo isso Em menos de 24 horas Enquanto vocês tentam descobrir qual boss eu faço Começando aqui pelo bioma de oceano Para o oceano Eu decidi criar um Kraken Mas calma que antes de fazer ele Eu tive que coletar alguns materiais Eu preciso de muita terracota sem cor Pra poder usar o lápis azul E pintar todos os blocos de azul O Kraken com certeza não é o boss mais fácil desse vídeo Mas eu decidi começar por ele Já que atrás da montanha das neves Tem um oceano que eu escondi a minha bandeira Cadê? Eu tenho que procurar um barquinho por aqui, velho Um barco naufragado Acho que eu passei, velho Ele tá ali, ó Olha só, foi num baú bem aqui pertinho, velho Olha só, tá aqui, ó Bandraque Perfeito A minha bandeira ainda não foi descoberta E agora ela estará mais protegida com a construção do Kraken Pra falar real Acho que ela vai ficar mais segura aqui no meu inventário Para o Kraken ser feito Eu preciso fazer um quadrado de areia Então aproveitei as areias que eu tinha no meu baú Demarquei a área no oceano E tirei toda a água Desse jeito ficou mais fácil de construir o primeiro boss Aqui está então o nosso Kraken finalizado, velho Caraca Mano, ele ficou lindão Deixa eu ver isso aqui de cima, mano Caraca, ficou bonitão Aí aqui por dentro dele também A gente tem acesso a fazer mais coisas também Se quisermos, ó Eu deixei com um pouco de água Mas eu posso tirar e fazer uma base aqui dentro do Kraken Mas eu quero mesmo fazer o seguinte Olha só Ele tem o destroço de uns barcos E no meio desses destroços Eu estou com a ideia de colocar Deixa eu ver Em um lugar bem discreto Que passe despercebido por muita gente, velho Tipo, sei lá Aqui, ó Na real não era aqui Peraí que está um pouquinho difícil Olha só Vou colocar bem aqui uma fornalha Dentro dessa fornalha eu vou deixar a minha bandeira Eu sei que eu falei que eu ia deixar no meu inventário Para ficar segura, mas Eu ainda tenho sete bosses para fazer E nesse meio tempo alguém pode tentar me atacar Então depois eu passo aqui para buscar a minha bandeira O próximo será o monstro verde É um belo nome, vocês não acham? Brincando, velho Por favor, comenta um nome melhor aí Pelo amor de Deus Esse monstro verde vai ser o guardião do pântano Do pântano ou da mangroove Eu não sei Mas o local que eu quero fazer é bem aqui, ó Só que essa área em específico Que eu quero fazer o boss Não está combinando tanto com a aparência que ele vai ficar Já que aqui é meio que um deserto, né? Em volta de um pântano E antes que eu comece o projeto dele Eu quero pegar um pouco disso aqui, ó Vamos pegar bastante barro Vamos trocar a cor desse morrinho aqui de amarelo Para preto, cinza, não sei Roxo Caraca, mas eu não sei que cor é essa não, mano Eu tenho quase certeza que é um cinza Mas tudo bem Aí, garoto Ficou bom, ó E agora que o chão está desse jeito É só fazer o boss bem aqui em cima E ele não tem muito segredo Eu decidi usar uma das cores principais do pântano Que seria a cor verde Mas em um tom um pouco mais claro Para ele poder acabar tendo mais destaque E esse boss possui dois braços E parece meio que um slime mutante Com um olho no meio Caraca, mano Esse boss aqui ficou sinistro, mano Olha todos esses detalhes que ele tem, velho Ficou irado Ele tem até um olhinho E calma Quebre a regra de luta Ué? Como assim regra de luta, velho? Mano, eu não estou entendendo nada Mas já que falou em luta Deixa eu pegar todas as minhas shulker boxes aqui Que tem os meus itens para poder usar no PVP, velho Flecha, maçã dourada, poção, totem Nossa senhora Se for acontecer alguma luta Eu vou ficar com o meu totem da imortalidade também equipado Nunca se sabe, né? Essa mensagem irá aparecer a cada dois bosses que eu construí Para quem não entendeu Existem regras dentro da Criative Squad 3 E algumas foram ditas no início da série E até o final desse vídeo Eu teria de quebrar algumas regras Mas e aí? Qual será que vão ser? Eu particularmente não sei Mas eu sei mesmo qual vai ser o próximo boss Vai ser o da floresta E eu estava pensando O que será que vai combinar com o Bema de floresta? Eu pensei Por que não uma borboleta? Vai ficar bonito Só que para ela eu quero usar blocos de lã, velho Tem duas das cores que eu quero... Ih, rapaz Abriu o cercado Pô, mano As ovelhas tudo fugindo Calma aí, pô Não posso deixar isso aqui acontecer não Como eu não estou com madeira aqui, velho Eu vou tampar com bloco de neve mesmo Pô, velho Vocês não podem ficar sendo assim não Mas ó Aqui no meu inventário eu tenho alguns corantes Como azul e ciano já tem E pelo que eu estou vendo branco também Eu só vou ter que pintar algumas de preto Para poder usar o corante preto E também o corante laran... Ih, rapaz Essas vacas aqui Vou estar dizendo o corante laranja Coloca nessa aqui Nessa aqui Mais um preto... Sei lá Nessa branca Agora é só passar catando muita lã Basta começar a construir essa linda borboleta Eu decidi fazer ela próxima ao Kraken Já que tinha um bioma de floresta de carvalho bem pertinho E o melhor é que mais atrás Se é a montanha do time das neves E olha só, velho Ela está finalizada E já vai vindo nome legal para ela também Comenta aí, viu Porque eu estou sem ideia nenhuma Para o nome dos bosses Essa borboleta ficou incrível, mano Mas ficou muito grande também E eu só estou com medo de uma coisa Ela é feita completamente de lã E tem o... O que é aquele ali? Ah, é o Tônico, mano Eu suspeitei pela roupa roxa Mas, mano, a borboleta é toda feita de lã, velho Então isso aqui tem uma grande chance de queimar Fala aí, Tônico O que você achou da minha build, mano? André, que legal a borboleta Mas... Você conhece o bug do Andami? Como assim, Tônico? Me explica melhor isso aí, velho Que bug do Andami é esse? Ah, tinha... Sei lá Teve uma época que se a gente colocava Andami loucamente, assim Dava para subir no ar aqui Só que não estava mais funcionando Ah, você estava querendo me enganar, né? Feito que está no criativo É isso que acontece Tipo, a gente fica flutuando Que nem essa tua borboleta aí, velho É, a minha borboleta está bonitinha, velho Não gostou mesmo? Que agora eu estou indo para o deserto para fazer outro boss, mano Então, se você está fazendo os bosses Quer dizer que aquele polvo ali foi tu que fez também? Foi E esse daí é o Kraken, mano E tem mais outro boss também lá no pântano da Mangrove Eu quero ver se fazer no deserto, sei lá, um escorpião Seria legal Um escorpião... Pô, ótima ideia, Tônico Mano, eu vou agora no deserto, mano Pode deixar Tem que ser venenoso Eu confesso que estava meio que sem ideias para o boss do deserto Se dependesse de mim ia ser uma esfinge Ou uma pirâmide com olhos É, velho, não tenho ideia boa Mas agora vai ser um escorpião graças ao Tônico Porém, todo boss tem que ter uma barra de boss E os três que eu fiz até agora não tem Mas eu tenho uma ideia de como eu posso resolver isso Alô? Alô, oi Fala aí, Fix, beleza, mano? Então, eu queria saber como é que está com o seu time aí, velho Você está de boa ainda? Não, eu não estou Fala logo, velho Eu estou no meio do aberto aqui Se alguém me ver Vai, vai rápido Se alguém me ver aqui, ferrou Tá, velho, tá Tá, tá, é o seguinte É que eu estou fazendo um projeto E eu ia precisar de muita cabeça de escrever Twitter, velho Se você queria pegar algumas para mim Mais ou menos umas 30 Oxi, calma aí Do nada Não, calma aí Vem, Drac Pô, o que eu vou receber com isso aí? Então, eu não sei Se você está com algum item específico de interesse e tal Se você não tiver ou não tiver Eu dou onde eu te arrumar Ou se não eu fico te devendo um favor Mano, eu não sei, velho Eu não sei É justo, né? Mano, eu não sei Eu não preciso de nada por agora Mas provavelmente eu vou precisar de ajuda, viu? Beleza, beleza Então, se você quiser Depois eu te peço um espada Ajuda a nós aí, velho Obrigado, obrigado, filho Beleza, beleza Mano, eu vou tentar aqui, velho Agora é questão de tempo Até termos todas as barras de bosses E cada um deles tem que ter um nome bem criativo Então já comenta aqui que eu vou estar vendo todos Enquanto tudo isso aconteceu O nosso escorpião ficou 100% pronto E assim foram 4 bosses Mas ainda faltam 4 E agora o nível de dificuldade aumentou Daqui pra frente serão bosses gigantescos E esse boss não tem muito segredo Já que eu decidi fazer apenas uma planta carnívora Já que ela combina muito com o bima da jungle No início eu tinha a ideia de fazer uma árvore monstro Porém, árvore com árvore Eu acho que não iria dar muito certo Então a planta carnívora babando o veneno Eu acho que fica mais interessante Falei que ia vir várias construções gigantescas, caras Mas a planta carnívora não é tão grande assim Mas com certeza Ela é um dos bosses mais aterrorizantes Que eu fiz até o momento Olha aquele sorrisão, velho E de noite ela deve ficar mais da hora ainda E olha só, mano Eu tô vendo o ship pela... Pera aí Como assim o ship na montanha da pedra? Acabou de ficar de dia também Calma aí Eu vi o nome dele por ali, mano Mas tá Estranho, velho O ship é do time da neve Quer dizer Até onde eu sei ele é da neve Vamos então para o sexto e terceiro boss mais forte E esse eu gosto de chamar ele de Frozen E vocês sabem o porquê que eu gosto de chamar ele de Frozen, cara É simplesmente porque ele é feito de gelo E eu vou fazer ele nessa colina de gelo aqui Que fica próximo ao nosso vale Esse vai ser o meu boss do gelo E para fazer esse boss eu não tinha nenhum dos materiais necessários Eu tive que coletar blocos de gelo Tanto o normal e o compactado E enquanto eu coletava esses materiais O Fix me chamou no Discord com boas notícias Fala, Fix Conseguiu pegar tudo então? Peguei, mano Peguei Ô, na moral Vou precisar de você, viu? Beleza Mas você deixou onde? Deixou lá na minha casa? Deixei Deixei lá na sua casa Eu espero que isso aqui vale a pena, Mandraki Você precisa me ajudar, cara Tá, mano Não pode exagerar não, hein? É, não vê que esse negócio de não pode exagerar não Agora sim, tudo perfeito para o Frozen ser feito Frozen é complicado, mano Quebre a regra de luta? Mas como assim, velho? Isso já não apareceu? Eu acho que deu algum pane no sistema Agora que estamos na reta final Vamos matar dois bosses numa caja dada só Como assim? Eu explico Um desses bosses eu tenho todos os materiais E o outro eu tenho só uma parte A diferença é que um é gigantesco mesmo Sem brincadeira, velho É gigante mesmo E como a gente já fez muito bosses lá no VWord Eu decidi fazer um aqui no Nether E vai ser nesse marzão de lava, velho Vamos até dar um mergulho, ó Brincadeira Nessa região aqui, nesse marzão de lava Eu tô pensando em fazer algum tipo de boss E o último e mais difícil boss Ele usa o material que só tem aqui no Nether Que no caso são as Nether Hacks E agora eu já tenho três caixas Shulkers aqui Pra encher de Nether Hacks E as outras duas eu já tô com os materiais pro boss aqui no Nether E eu vou deixar essas caixas Shulkers aqui Pra gente lotar ela já já Porque eu vou dar foco mesmo agora Na construção do Behalder E como assim Behalder? Esse é o nome do boss que eu dei numa série antiga no canal Ele é muito significativo pra mim Já que na época foi um dos meus vídeos mais vistos Exatamente Essa é a segunda vez que eu tô fazendo esse boss E eu fiquei muito feliz, cara Eu espero que esse vídeo também seja um dos mais vistos do canal Então pra ser Já compartilha muito, hein Agora falando sério O Behalder com certeza é um dos meus preferidos E eu quero saber qual que é o seu também Já comenta aqui embaixo Olha isso, mano Ficou gigantesco e surreal Mas tem coisas que eu tenho que fazer ainda Como o Behalder é o único boss que eu sei o nome por enquanto Porque os outros sete até agora eu não tive ideia de nada Eu já vou colocar a barra de boss nele E pra fazer isso eu vou precisar achar um lugar bom aqui na Bedrock Que eu consiga aprender um Wither Porque o Fix me entregou 31 cabeças de Wither Skeleton Mano, isso aqui sobra demais Eu tinha falado mais ou menos umas 30 brincando E ele realmente trouxe E olha, eu acho que aqui é o lugar perfeito, mano Tem o belo do espaço Então já vamos testar colocando aqui então o nosso Wither Skeleton Ih, não foi não Ai, velho, minhas cabeças de Wither ficou tudo ali, mano Será que eu consigo pegar aqui embaixo? Aê, consegui Olha, vamos lá Eu tenho que colocar acho que assim mais ou menos Ih, spawnou Spawnou Meu Deus, spawnou, sai daqui Ai, ai, não, não, não Quebra a linha das almas Quebra a linha das almas Rápido, 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 rápido Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, me drag Me drag Aê, consegui Beleza E eu acho que ele tá preso Haha Agora é só pegar uma etiqueta Porque olha só, mano Quando eu chego agora perto aqui da nossa construção do Behalder Construção não, né Do nosso boss Fica com a barra do Wither aparecendo E agora no estalar de dedos Olha só o que vai acontecer Xablau, moleque Agora sim, ó A barrinha de boss agora está o Behalder E eu tenho que fazer isso com todos os outros bosses E falando neles Vamos para o último e mais difícil Agora O último boss será feito Exatamente Bem aqui na montanha nevada Depois que eu terminei de construir o Behalder Eu peguei muitos balls sugar Para lotar outros balls com o Nether Hack Pois concreto vermelho A gíria e etc Eu tenho E enfim Que venha Dragão Agora sim, velho Eu finalizei todos os bosses E esse dragão com certeza Tá na minha lista dos favoritos Eu acho que ele só perde pro Behalder talvez Mas mano Tá lindo mano Olha todos esses detalhes que ele tem Quebre a regra do baú Esse vídeo inteiro eu fui fazendo todas as construções E foram aparecendo essas mensagens E eu acho que eu devo uma explicação pra vocês Essas quatro regras que apareceram não é coincidência Todas as regras da Creative Squad foram feitas para serem respeitadas Mas qual será a consequência se alguém quebrar elas Esses são os membros do time da pedra da Creative Squad 3 E eu já enfrentei todos eles algumas vezes Roubei a bandeira do fixo, lutei com o Ligos Eu e o Cadu discutiu, casei o gelé Lutei contra o Muka até ele me prender no D&D É, eu tô preso AAAAAAAA Mas a diferença de todos os conflitos que aconteceram Para os que vão acontecer É que todos evoluíram Inclusive eu No último episódio eu me fortaleci usando diversos métodos Para conseguir ferramentas, poções, maçãs E vai ver o vídeo se você quer saber Mas agora que eu tô forte o suficiente Para invadir a base deles Eu quero dar uma observada para ver Porque eles também não estão ficando para trás Eles também estão bem fortinhos E tem um pontinho roxo ali E é o Ligos Ô pera Ligos? Calma, aquele ali é o Fix E o lugar que eu quero ir é ali dentro, velho A base do Muka Nesse exato momento eu tô observando a base inimiga E eu preciso fazer isso Só que um pouco mais de perto Eu acho que o Fix tá afk, né, velho Então pra ele não perceber que eu tô aqui Eu vou entrar pelos matos Direto pra casa do Muka Agora que eu tenho elytra Eu posso usar esse método também, ó Eu posso usar o meu tridente Pra pegar impulso E voar com a minha elytra E depois só usar os foguetes Agora eu acho que o Fix não tá nem perto de me ver, velho E agora eu tenho que entrar aqui na base do Muka Pronto E eu posso ficar tranquilo Já que só tem eu, Fix e o Tônico por enquanto A melhor maneira pra poder observar os meus inimigos de perto Seria me infiltrando na base deles E virando amigo deles Mas eles não vão confiar em mim pelas batalhas que nós tivemos E o Chip também já tá fazendo esse favor para o time das neves E como essas brigas todas são minhas Eu não quero envolver ninguém Pra eles não perderem as suas bandeiras E é aí que eu resolvo, então, criar uma base secreta Bem embaixo dos narizes deles Aqui é uma outra parte da base do time da pedra E eu acho que é do Muka E eu vou precisar de um item que eu esqueci de trazer Só que tem madeira aqui, velho É, ali no baú não tem Mas aqui tem e eu vou ter que pegar emprestado Eu preciso de uma tocha de headstone pra abrir uma base secreta Que eu fiz aqui, ó Se eu coloco uma tocha de headstone Eu abro essa passagem secreta E aqui, então, eu tô infiltrado Dentro das montanhas do time da pedra Mas eu vou dar um upgrade nisso daqui Fazendo o seguinte Eu vou usar um botão de pedra Pra poder abrir essa passagem secreta Porque fica um pouco mais camuflado E até onde eu sei também Já surgiram algumas bases secretas novas Aquilo ali de quarto Eu tenho quase certeza que é a base do Ligons E aí tem uma base do Fix também E tem até um portal do Nether Bem gigantesco É, o time das pedras resolveu finalmente fazer coisas Grandes coisas E eu também vou fazer grandes coisas Usando essa passagem secreta A partir dela eu vou interligar a minha base secreta Em todas as bases do time da pedra Olha só, aqui eu já consegui ver alguma É, dá pra ver um pouquinho ali lá do Ligons E essa base embaixo deles vai servir Pra que eu possa tanto observar Tanto roubar ele se for preciso Mas essa base secreta só tá interligada na do Muka Eu consigo acessar os itens do Muka com facilidade Mas o do Ligons e o do Fix eu ainda não consigo Então, pra poder acessar essas três bases certinho, bonitinho Eu vou ter que fazer um túnel aqui Cavar pra baixo E depois que eu fizer tudo isso Eu vou poder interligar a base do Ligons Na base do Fix Na minha base Na base do Muka E aí vai ficar tudo mais fácil de acessar Tá bom Eu acho que eu já tô na reta certinho Pra ir debaixo da base do Ligons Mas eu vou ter que dar uma olhada ali em cima Porque eu não sei como é que é a base do Fix Eu não sei se tá perto ou tá longe da base do Ligons Então eu tenho que ter essa noção Mas acredito eu que não deve dar tão longe a base do Fix Deve tá perto do pessoal Uau Meu amigo Olha quem tá aqui, velho Mano, eu acho que é o Fix E... Não, não, não Minha base tá aberta Velho, como é que eu deixei... Como é que eu fiz isso? Meu Deus, quase que ele me viu Mano, se ele ver esse buraco e deixar suspeito Ele vai vir pra cá Eu não posso deixar isso acontecer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Velho, se eu sair do Shift também Ele vai acabar vindo o meu nome, cara Beleza, esse é o voando Ótimo, perfeito Caraca, fecha isso daqui, Mendraque Mano, eu vou dar um jeito de perseguir ele também Vou aproveitar que tem bastante gente online Ai, meu Deus O que eu perdi de novo? Nossa Será que ele me viu? Mano Agora eu não sei, velho Mas ele olhou muito reto pra mim Mano do céu Ele tá indo na direção daquele castelo Esse castelo aqui, então, quer dizer que é a casa dele, provavelmente Porque se eu pegar a minha luneta A capa... Caraca, velho Para de se virar, velho Ele deve estar gravando, certeza Mas aquela capa de olho É o mesmo olho que esse castelo Então eu já sei onde que tá a base do Fix E olha só, ele acabou de sair Perfeito É a oportunidade perfeita Porque agora só tem o Geleia E o Geleia não tá aqui na base Então é o tempo que eu tenho pra poder interligar Na base do Legos e na base do Fix Eu tô com essa caixa Sugar aqui preparada, mano Com poção, pedra e algumas áreas das almas E aqui no meu inventário tem mais algumas Sugar Box Com poções, toda a mortalidade Enfim, todos os itens que eu tenho pra ficar forte E aqui no servidor ainda só tem eu e o Tônico Online Então eu vou aproveitar esse momento E eu vou precisar ir lá pra fazer a minha nova base Deixa eu até observar isso aqui de longe, velho Olha isso Eles estão bem protegidos, velho Essas torres aqui são muito boas pra defesa E olha a base do Fix, do Legons Eles não tão pra brincadeira mais não, hein Eu vou começar isso aqui fazendo um sistema Pra eu poder fechar essa porta Na última vez o Fix passou aqui perto E a porta tava aberta A sorte que ele não viu Porque se ele tivesse visto eu tava ferrado Então eu vou puxar uma fiação aqui por trás Aqui ó, é só conectar essa redstone lá do outro lado Vamos lá, hora do teste Só aperta esse botão Fechei o sistema Só apertar ele de novo Eu abro aqui tudo bonito Então, beleza Ai, caraca, tá vindo um Creeper Fecha isso aqui Meu Deus Ele ainda passou, velho Eu tô sem flecha Sai, sai Ah, que bicho chato, velho As próximas coisas que eu fiz também Foi pegar e fazer esse corredor inteiro Ter um caminho de Soul Sand Esse caminho de Soul Sand Basicamente faz com que eu ande muito rápido Porque eu tenho velocidade das almas na minha bota E também eu tenho passos furtivos na minha calça Desse jeito eu ando muito, muito rápido Mesmo estando no Shift Eu trouxe esses editores aqui também Porque eu quero fazer algo bem bacana, velho Eu quero colocar os editores aqui assim E agora eu vou precisar de uma placa de pressão de pedra Vamos ver aqui Se eu aperto, ela ativa os dois editores E de cada lado vai ter um tipo de poção Que é a invisibilidade e do outro velocidade E aí quando eu pegar e passar aqui Eu vou ter a invisibilidade e velocidade Com isso meu nome vai sumir E eu também vou ter muito mais velocidade também Quando eu passar aqui na areia das almas Olha só Assim eu posso ir de uma base pra outra muito, muito rápido Então perfeito E aí depois, ó, eu posso apertar aqui E sair também sem ser despercebido por... Ai, pelos esqueletos eu posso Mas enfim, agora eu só tenho que interligar uma base na outra Beleza, aqui que é o ponto que eu tenho agora que cavar até lá no topo Se tudo estiver certo pelos meus cálculos das coordenadas que eu cavei Aqui em cima de mim tem a base do fixe É que pelo x-ray eu não tô conseguindo enxergar, velho Olha isso Tá tudo azul, mano Mas vamos desse jeito aqui mesmo Aí, beleza, cheguei Aqui então que é a base do fixe, mano Deixa eu topar esse buraco pro calção E tem baú, velho Com... Ô, isso aqui é legal E tem umas ferramentas de amante Mas é a base do fixe, mano Não era tudo que isso que eu esperava Ava do céu Calma pra baixo Calma aí, o que é isso aqui? Não, 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 o mendraque não, fixe Calma aí, velho O que é isso aqui? O que é isso aqui, velho? Eu vi em paz, velho Você tava olhando Calma Calma aí, o que é isso aqui? Eu vi em paz, velho Calma aí, calma aí Eu só tava dando uma olhada É porque eu não sabia É muito estranho, tá? É muito estranho você tá perto dos meus baús O que você tava procurando? É que eu... Pô, pô, pô Você coloca no meu lugar Se você viu um baú, você não vai querer abrir, mano Não, mas dentro da minha base? Calma aí É porque eu tava passando por aqui Eu vi que vocês fizeram construções, né, mano? Olha só, é Ó, ó Tem a base do Ligos e tal Tem sua casa e eu tô indo embora Mendraque, por que você tava pegando... Mendraque, não adianta você sair correndo Eu sei onde você mora, cara Ah, velho Eu também sei onde você mora agora Eu tava fazendo nada Relaxa, eu não fiz nada, filho Vocês sabem que a gente é amigo agora, né? Não, mas calma aí Calma aí, calma aí Deixa isso aí pra lá Depois você explica isso aí, cara Você não consegue me ajudar no negócio, não? Eu tô meio que sendo procurado por todo mundo O quê? É que todo mundo acha que eu traí meu time Mas eu não traí Peraí, você traiu o seu time? Como assim? Não, não tá aí, cara Calma aí Calma aí, isso aqui tá me dando um toque Eu não traí meu time, cara Eu juro por tudo Mas, pera Por que... Não, calma aí Me explica isso direito Por que que eles tão achando que você traiu, então? É porque eu peguei a bandeira do Ligos Ah Mas aí que eles pensam o quê? Você pegou a bandeira do seu amigo, velho Mas o Ligos me... O Ligos me... Me trolou antes Ele literalmente fez um bunker nessa parte que eu limpei Tipo, a montanha que eu limpei inteira Ele fez um bunker roubando um espaço, entendeu? Mas, Fih, você sabe que tem uma diferença grandona, né? De roubar uma bandeira e trollagem, né? Não, ele literalmente fez um bunker antes Tipo, que não dá pra destruir aqui, entendeu? Ok, mas... Tinha que ficar umas duas horas só pra tirar esse bunker Tá, mas como eu, membro do time das neves Vou ajudar um membro do time da pedra a se reconciliar com o seu time Por que você não veio pro time das neves? Então, é porque eu tenho umas desavenças aí com os membros, né? Tá, eu acho que é assim Na minha visão, se você quer voltar a ter a confiança dos seus amigos aqui do time da pedra Você tem que pegar uma bandeira de alguém lá do time das neves Que não seja a minha Ou devolver a bandeira do Ligos, sei lá, velho Ou os dois Não, mano Eu não tinha pensado nisso Tá, devolver a bandeira do Ligos Talvez eles não aceitem Porque, tipo assim Talvez eles aceitem a bandeira do Ligos Mas, logicamente, eles vão achar que eu tô devolvendo por dó Porque eu me arrependi, entendeu? É, então eu acho que a melhor maneira que você tem É ir pegar uma bandeira de alguém, velho É o jeito pra você reconquistar a confiança deles Tá, eu acho que isso aí foi uma boa ideia, Mandrake Obrigado É, nóis, valeu, mano Vou ficar aqui na sua casa Tô brincando Tô brincando, velho Calma aí Falou Parece que a ideia de vir observar o time da pedra valeu a pena Está tendo brigas internas no time da pedra e ninguém sabia Pelo menos até eu chegar, né? Mas agora é hora de coletar mais detalhes sobre tudo o que está acontecendo Além dessas novas informações Eu consigo acessar duas bases de dois inimigos diferentes Quer dizer, o Fix e eu estamos em prégua por causa da Entidade 1 E falando nela Durante a edição do vídeo ela apareceu mais uma vez Dessa vez dentro da caverna quando eu estava observando o Fix É a segunda vez que quando estamos juntos ela aparece Será algum tipo de sinal? Mas sendo algum tipo de sinal ou não A gente pode observar todo mundo agora por baixo das suas casas Mas seria muito bom também observar eles daqui de cima Então eu tenho uma ideia Eu vou pegar alguns blocos de pedra aqui E eu estou na coordenada 250 mais ou menos Eu quero subir até a 320 Aí garoto, agora que eu estou aqui eu estou na camada máxima Se eu quebrar esse bloco e colocar baú Eu vou fazer uma plataforma bem pequenininha de baús aqui Perfeito desse jeito Agora se eu descer todo esse percurso que eu fiz Eu não estou vendo nada ali Vocês estão? Acho que não Por a gente ficar distante dos baús, velho Por ele ser uma entidade ele acaba sumindo E se a gente chegar perto a gente consegue ver Todo mundo aqui tem elytra, eu sei disso Mas de qualquer forma Isso aqui tem uma chance de passar batido E eu consegui observar todo mundo daqui de cima, velho Tudo isso para que quando chegar o momento da guerra Nós sejamos os mais fortes É só eu atacando o meu inimigo Cadu Que está com a minha bandeira E na teoria se ele pegou a minha bandeira Eu não podia estar atacando ele com a armadura de netherite Então deixa eu explicar para vocês desde o começo Enquanto eu criava alguns bosses para cada bela do Minecraft Apareciam algumas mensagens no chat Mensagens bem estranhas E cada uma delas pediu para eu quebrar Alguma das regras principais da Creative Squad E essas regras são PVP somente à noite Farms de XP apenas no The End E usar a armadura de netherite apenas se você ainda tiver sua bandeira Sem ela, a gente não pode usar a armadura de netherite Essas são as três principais regras da Creative Squad 3 Mas desde o primeiro episódio ninguém falou o que aconteceria se alguém quebrasse elas E hoje eu vou descobrir o que vai acontecer se eu quebrar todas essas regras da Creative Squad E eu já estou chegando aqui na montanha do time da pedra Porque olha só Bem ali na frente tem o Kadushin E ele roubou a minha bandeira E eu estou aqui para pegar de volta Quebrando a primeira regra Que é a armadura de netherite E eu vou quebrar da melhor forma possível Usando muita coisa que eu tenho aqui Como poção de força, velocidade Maçã encantada Totem da imortalidade E flash espectral E agora minha rotibá está perfeita para poder entrar em combate Vamos comer a maçã dourada A poção de agilidade E a poção de força Agora sim Prepare-se, Kadu Tá, eu preciso encontrar o Kadu aqui primeiro Ele estava subindo Achei Ele está bem aqui, velho Eu vou vir primeiro nessa torre Saber onde o Muka está Porque o Muka está perdido Ele falou que ia sair do time E, pera Kadu Não fala-me-dra que nada, mano Devolve minha bandeira agora, vai O que é isso? Olha, o stack armadura de netherite, cara E daí? E daí? E daí? O que você tem que ver? O que tem a ver? O que tem a ver? Não, não, não Eu peguei tua bandeira Não, e daí? Não quero saber, velho Devolve minha armadura Devolve minha armadura Não, devolve minha bandeira Vai, 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 Kadu Sabe, cara Vai, eu vou te matar, mano Por que você está tão forte? Devolve minha... Vai, vai, devolve minha bandeira, Kadu Devolve minha bandeira Não estou nem aí, velho Vai, devolve Devolve, devolve, velho Vai Não, não, não Bota, Kadu Ah, seu covarde Você rouba minha bandeira E depois sai do servidor E fazendo isso O Kadu ficou uma fera E o Kadu me falou algo Que chamou a atenção Você sabe que isso dá ban, Lec Como assim? Será que realmente Eu vou ser banido? Meu Drac, você está maluco, mano O que foi, mano? Não fiz nada demais Não fiz nada demais Primeiro que você quebrou duas regras Não pode te atacar de dia E você me atacou com amadores da Ederite Eu estou com a tua bandeira, cara Ah, Kadu Para com isso aí, mano Foi nada demais Eu nem te matei Lec, regras foram feitas para ser seguidas E você me matou Porque eu saí do servidor, pô Mas, velho Tu não morreu? Não, não, não O Bedrak Regras foram feitas para ser seguidas Esquece E eu estou aqui para quebrar todas Então eu decidi deixar ele cada vez mais bravo E não só ele Eu vou enganar um membro do meu time Fazendo uma farm de XP Bem embaixo da montanha do time das neves Isso vai deixar o meu time inteiro uma fera O Kadu comentou, velho Que eu posso tomar um ban Mas eu acho que não, velho Acho que não, acho que não Talvez ele esteja delirando Porque ninguém comentou sobre isso Acho que deve ser alguma punição um pouco mais leve Mas de qualquer jeito eu quero descobrir qual que é E bem aqui atrás do nosso dragão Bem aqui mesmo Existe um spawner E vai ser com ele que eu vou utilizar Para poder fazer a farm de XP Pelo menos eu espero que ele esteja aqui ainda, velho Se alguém estiver quebrado eu vou ficar muito triste Olha só Já estou escutando o barulho Já, está por aqui perto Ahá, já estou vendo ali, velho Olha só como eu... Ipa! Mano, aqui em cima tem mais um Ou seja Eu tenho duas farms de XP, velho Cheguei aqui, Bernie Vou te mostrar um negócio muito legal Que vai ajudar o nosso time das neves, mano Vai ajudar muito Tá, mas... Ô, peraí Não tinha pegado sua bandeira? Por que você está com a bandeira de netherite? Quem te falou isso aí, mano? Ninguém pegou minha bandeira Minha bandeira está guardada ainda Ué, achei que o Kadu tinha pego a bandeira de todo mundo Não Parece que as notícias correm muito rápido nesse servidor E o Bernie já está sabendo sobre a minha bandeira Agora como, eu não sei Enfim, Bernie, deixa a bandeira de lado, mano Isso aqui, ó, que está aqui embaixo Vai ajudar muito o nosso time das neves a ficar mais forte do que o time da pedra Opa, aí eu quero ver, hein Não, pode ficar tranquilo, mano Você vai gostar Pô, eu estou ouvindo um monte de zumbi aí, mano É, pode Sim, prepara uma espada aí já Porque aqui, mano, está a nova farm do servidor que vai ajudar a gente, mano Pera, isso aqui é uma farm de zumbi, mas também dá XP, né, Drake? Eu sei, ué É justamente por isso que eu vou usar ela Para a gente poder ficar mais forte do que o time das pedras E conseguir muito mais encantamento Mas não pode farm de XP, mano? Claro que pode farm de XP Não pode Foi uma das primeiras regras que falaram, mano Não pode farm de XP Pode sim Para com isso, Bernie É só não falar para ninguém, é só não falar para ninguém, velho Ninguém vai saber Não, 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 não Mendraque, se fosse só não falar, mano Nem teriam criado a regra em primeiro lugar, velho Não, mas ninguém vai saber, velho Se a gente não contar para ninguém, velho Não precisa Não, não Tu vai quebrar a farm, velho Não quebra não, ó XP grátis, ó E eu sabia que ele ia ter essa reação Querendo quebrar a farm Detalhe esse É que bem aqui perto Tem mais um spawner Onde eu fiz uma farm Por precaução Para caso ele quebrasse o original Não, não, cara Não, Mendraque Isso aqui é errado, cara Não pode fazer farm de XP, mano Isso já foi deixado bem claro Tira isso daqui, mano Me ajuda a quebrar aqui, na moral, velho Inclusive, cadê o spawn? Vamos quebrar o spawn direto, logo Ah, o spawn está aí, velho Você que sabe, então, mano A gente vai ficar forte usando isso Mas se você não quer usar XP, está bom Oxe, que isso? Você tem outra? O quê? O quê? Não, é... Não, não, não É que é mais XP, Bernie É mais XP Não, cara Eu já falei que não pode, cara Claro que... Isso daqui quebra isso Não, não, não Quebra não, Bernie Pô, Bernie, tu quebrou o bagulho, velho Não, cara É sério, é sério Você vai ficar quebrando as regras mesmo, mano Assim de graça? Eu não estou quebrando regra, velho Ninguém vai saber que eu quebrei Só você, Bernie Não, não, não Eu não quero fazer parte disso, mano Calma, Bernie Não Ah, velho, o Bernie até saiu do servidor, mano Eu acho que eu consegui deixar o membro mais calmo da Creative Squad Muito irritado Tá, eu acho que agora eu consegui deixar dois membros muito bravos comigo E isso tudo aconteceu antes da BGS acontecer E pra quem ainda não me seguiu no Instagram Eu recomendo seguir pra ver quando eu encontro pessoalmente os membros da Creative Squad E a gente conversou sobre tudo que eu fiz Ai, velho, eu estou muito ferrado Beleza, mano Tá dando tudo certo Tudo como eu planejava Só que agora só tá voltando mais uma regra, mano Eu só preciso quebrar a regra do PVP de dia, hein Então eu só tenho que chegar ali na montanha do time da pedra E matar alguém pra poder quebrar a última Eu não vou deixar isso aí, Mendraque Eu não vou deixar você ficar quebrando regra na Creative Squad, mano Como assim, Fix? Calma aí, mano Calma, calma Não, calma aí não, velho Ó, a gente tem uma aliança A gente tem uma aliança Eu não quero problema o cultivo Eu sei que a gente tem uma aliança, mano Mas o negócio é o seguinte, cara Você ficar quebrando regra na Creative Squad E uma hora eu não vou conseguir fazer nada por você, velho Eu tô falando aqui contigo justamente por causa da aliança, mano Você ficar quebrando regra na Creative Squad Alguma hora você vai se dar muito mal, velho Mas quem garante, velho A gente no começo da série não falou nada sobre a punição de quem quebrasse as regras Então eu tô aqui pra descobrir essa punição Mas as regras são pra isso, Mendraque Se você quebrar elas, lógico que você vai ter uma punição, cara E uma das coisas que eu não imaginaria era que o Fix, um membro do time da pedra Iria me dar conselhos pra eu não quebrar as regras E aparentemente ele tá muito preocupado Ou seja, talvez essa punição deve ser mesmo severa Tá, Fix, mas fica tranquilo, velho Eu não acho que vai acontecer nada muito ruim assim, velho Pode ficar de boa, mano E outra, a consequência vai ser minha, mano Você não vai ter nada a ver com isso, relaxa Mas eu não quero, velho Você é um amigo meu, Mendraque Eu não vou deixar de verdade, mano Se você tentar quebrar regra Mano, eu não sei o que eu posso fazer, velho Como assim? Você tá me ameaçando, Fix? Não, eu não tô te ameaçando, cara Eu só tô falando que você sabe muito bem, mano Que regra é pra ser seguida Tá, mas também foram feitas pra serem quebradas Você não concorda? Não sei, mano Na crê que o Skod eu não sei Por exemplo O Tônico falou que nada impedia ninguém matar de dia Mas o que me impede de bater em alguém de dia? É, nada Ou seja, eu não tô quebrando uma regra 100% É, eu sei, mas tipo assim Eu tenho certeza que você quebrou mais do que só essa regra Não, não foi não, Fix Fica de boa, mano Fica tranquilo Não, cara, que isso, mano Fica tranquilo, fica tranquilo, mano Eu só vou ali O Fix, quer isso? Quer isso, Fix? Quer isso, Fix? Você quer brigar? Eu não vou deixar Eu não vou deixar Ah, então Eu não vou deixar Beleza, então, mano Vai ser você mesmo que eu vou quebrar a regra, então Caramba Calma aí, calma aí, calma aí Volta aqui, Fix Volta, 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 volta Foge não Agora você comprou briga comigo Agora você vem, mano Calma aí, velho Mano, você sabe muito bem, velho Vai dar muito ruim pra você, Meindraki Não vai, relaxa Fica tranquilo Pode vir, Fix, mano Agora você quer comprar briga Ah, agora você vem, mano Mano Eu tô falando, Meindraki Não é só você que é forte aqui nessa série, cara Eu sei que não sou, mano Mas vamos ver se você vai aguentar mesmo, então Não aguentei, não aguentei Vai ser você mesmo que eu vou testar a regra do PVP de dia, mano Vem, sai Não, flecha não Flecha não Volta, Fix Corre não Calma aí, mano Calma aí, calma aí Mano, calma aí Você tá bem forte, Meindraki Vai desse jeito também, velho Vai acabar pra baixo agora, mano Calma aí, calma aí Sai, velho Ai, droga Mano, é pro seu bem, Meindraki Não é, não é, não é, não é, não é, velho Calma aí Mano Volta aqui, Fix Eu sinto muito O quê? Vai ficar volando em um mosquito agora, mano O que é isso? O que tá acontecendo, velho? Vem cá, Meindraki, vem cá Tô indo Talvez se alguém tiver aqui no meu time, provavelmente vai tentar me ajudar Aperta o tab aí, vê quem tá do seu time Eu acho que tem gente do meu time, não do seu Eu não tinha visto isso Ah, Fix, para de fugir, velho Vem, 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 vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima Calma, calma Vai cá, para também Ah, para de fugir, Fix, velho Mano, você tá muito forte, você precisa de colocar pintural Pode vir, pode vir, pode vir Vem na cara agora Pera aí, eu tenho uma coisinha pra você, Fix Mano, você tem totem da imortalidade, velho Eu não tinha visto Como assim, velho? Ela tá vindo não faz tempo Eu não tinha visto, eu não tinha visto, mano O que é isso? Meindraki, Meindraki, Meindraki Calma aí, velho Calma aí, não Calma aí, não A gente vai terminar Calma aí, mano Tá acabando Calma, não, sério, sério Calma, vamos conversar, mano Vamos conversar Eita, caraca, caraca Tô de volta Não Cadê, Fix? Vai fugir Eu vou atrás de você, então, mano Cadê você, velho? Eu não tô conseguindo te achar, velho É, você tá fugindo, mano Tá voando pra todo... O que é isso, Fix? O que é isso, o quê? Ué, por que você saiu do jogo, cara? Bota aqui O quê? Você foi banido de servidor Motivo Quebra de regras É, acho que depois de fazer tudo isso Eu percebi que a consequência seria realmente ser banido da Creative Squad E agora? Será que valeu a pena irritar eles enquanto eu quebrava todas as regras? É claro que não Regras foram feitas para serem seguidas O Fix, todo mundo falou isso pra mim Eu sei que a gente tem uma aliança, mano Mas o negócio é o seguinte, cara Você ficar quebrando a regras da Creative Squad E uma hora eu não vou conseguir fazer nada por você, velho E arrependido por tudo que eu fiz Eu falei com cada um pessoalmente E depois de falar com a Creative Squad inteira pessoalmente A gente viveu os melhores momentos da nossas vidas juntos Lá na BGS E aí E aí E aí E aí